Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Roblox E hoje é a história do vaqueiro, hein, Xi? Vaqueiro? É, vacation story que tá falando aqui Vacation é férias, Gabi Nós estamos saindo de férias aqui Vamos contar uma história de férias Tem certeza? Absoluto Achei que a gente ia sair de passeio Não, não, não Como vaqueiros Nada de vaqueiros, Gabi Vacation story Eu sei que a gente precisa entrar num portão Qual portão você vai, Xi? Ah, vamos que tiver mais gente, né, Gabi? Portão B Portão A Portão A, Gabi Certo Enquanto a gente espera aqui, sabe o que você faz? Clica no botão do like Dois segundos, hein? Um Dois Acabou Viu? Esse foi o tempo do like Você nem sabia que era um desafio Você conseguiu completar esse desafio? Não é pra qualquer um, hein? Você não é, Gabi E aí, estamos no avião? Ah, a gente tá num avião Ai, que legal Vamos viajar Gabi, você tá comigo? Claro, meu amor, cadê você? Eu tô... Não sei, eu tô aqui em algum lugar Gabi, cadê você? Xi, cadê você? Nossa, a gente não tá no mesmo avião Ai, eu tenho um lugar certo pra sentar Ah, não, eu quero sentar do seu lado Tenho um lugar certo, Gabi É uma seta Eu vou sentar aqui Gabi, não dá Eu quero... Capitão, capitão, eu quero sentar aqui Gabi, senta no lugar certo Ah, mano Xi Eu tinha uma surpresa esse tempo todo Qual surpresa? Nossa, que mangelada, amor Não tá com frio? Estou Esse aqui é o nosso passeio romântico que eu comprei secretamente pra você Ah, que legal E pra onde nós vamos? É segredo Na verdade, a gente não tá assim tão junto, né? A gente tá assim Gabi, pra onde a gente vai? É segredo, meu amor Ah, tá, que lindo É o nosso passeio romântico, espero que você goste Ai, eu também espero que eu goste Tô decolando? Tô decolando, parece um terremoto Tô de uma menina deitada no meu colo aqui We are now at cruising altitude Uhum, às vezes eles falam inglês mesmo, não entendo nada, Gabi É que a nossa viagem vai ser internacional, meu amor Com certeza vai O que que tá acontecendo? Eles desligam a luz pra gente dormir mais tranquilo Mas assim fica piscando? É, porque fica mais divertido, né? Não, Gabi Ladies and gentlemen It's at the heaven's back part O quê? Eu não entendo, gente Se eu não entendo, eu não consigo fazer nada Ah, eu acho que deve ser festa, só pode ser balada Que foda, tudo escuro, o nome da minha tela, Gabi É, o quê? Please o quê, moço? Não sei, o que que é isso? I don't speak your lingua That's right Ixi, só tem gente em inglês aqui O que que é isso, Gabi? Ah, não, tem um moço lá fora Esqueceram o moço lá fora Não tem nada de moço lá fora Tava pegando fogo a asa da minha Não, tinha um bichinho com olho vermelho, gente Eu não vi O que que é pra fazer? Ai, Gabi, tem um bicho aqui Corre Ah, a gente tem que subir e vir desde agora? Gente, o que que tá acontecendo? Eu não sei, eu achei que era filme Por que aparece isso na tela, velho? Comissária Ai, ele tá... Ai, que que tá vermelho aqui? Calma, amor Ai, gente Não, isso com certeza é trollagem Gabi, olha aí Fica coisando na tela Isso é trollagem do... Trollagem de quem, gente? Me pegou! Xi Gabi Gabi, ele tá me pegando Não consigo sair Cadê você? Cadê você? 85 Eu tô de saúde Vem pro fundo Ai, Gabi! Vem pro fundo, amor Para de ser tonta Gabi, ele me pegou várias vezes Ai, os comissários estão aqui Sem fazer nada, gente Vocês não tão vendo o que tá acontecendo? Vocês ficam aí sorrindo? Ah, Gabi, eu fiquei com a saúde de 75 Ah, vai servir pizza pra gente Mas, gente, acabou de acontecer algo terrível aqui É, mas nada como uma pizza para não esquecer todos os problemas Ai, boa, pizza Aqui, moço, aqui Aqui Eu quero... Ai, será que eu tenho que voltar pra minha poltrona? Ai, você tem que falar inglês com ele One pizza plus... Peguei, eu tô comendo já Ah, peguei one pedaço Ai, olha aqui Eu consigo saber qual que é minha poltrona e voltar pra ela Hum, dava delicioso essa pizza Copiloto falou Olá, todo mundo This is your copilot Esse é o meu... Esse é o seu copiloto O resto eu não entendi Ele só falou que a gente vai passar por uma severa turbulência É, essa parte dá pra entender, né, Gabi? Eu já sentei Eu tô aqui no meu lugar Obrigado Nossa, gente Mas as luzes apagar assim, piscar, é normal? Ué, acho que... Que isso? Quando fica vermelho Fogo? Ah, é normal Fogo é pra aquecer aqui o ambiente Às vezes fica gelado Oh, não, disse copiloto Olha o meu o quê? Como esse não? Gabi Agora, Xi, é só a gente manter a calma Será que é pra gente descer, Gabi? Eu não entendi Como é? Vamos descer, sério? O pessoal tá correndo aí, ó É pra descer, gente? Descer aonde? Gabi Xi Gabi Ah, ainda bem que estamos de colete Nossa, a gente caiu na água Meu Deus, não consigo subir E a minha saúde tá ficando ruim Xi, encontra algum lugar pra subir rápido Já subi, já subi Ah, gente, pra onde eu vou? Aqui, Gabi, tem um... Rose 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 Não cabe você nessa porta, desce Claro que cabe Nossa, Xi do céu Estamos naufragados Teve um problema, velho Olha, uma ilha A gente teve que pousar no mar Tudo bem, a gente vai lá pra essa ilha Tubarão? Shark é tubarão Não, não, não Aonde? Tubarão aonde? Aonde que tem tubarão? A Xi ama tubarão, ela vai gostar Aonde que tem tubarão? Viu, amor? O passeio romântico que eu te preparei Tem até tubarão Shirley! Fica em cima! Shirley! Não! Eu não consigo, Gabi Eu não tô conseguindo subir, Gabi O shark, fica em cima, amor Fica em cima, amor Eu vi eu cair, Gabi Não cai, não cai, Xi Vai apertando pra frente e vai pulando Socorro, socorro Aperta pra frente e pula, amor Eu tô correndo pra frente, Gabi Ai, meu Deus Xi! Sai do mar, por favor Solta você aí Vai, não desiste Vai Gabi, eu caí desse troço Vai andando Vai andando Meu Deus do céu Terra firme, finalmente Nossa, gente Pronto O tubarão tá tentando subir aqui Oi, tubarão, tudo bom? Oi, aqui Ih, sai de perto dele Sai de perto! Ele anda? Como assim? Isso é um sharknado Eles andam mesmo Eles fazem coisas incríveis Ai, Gabi Eu vim parar do outro lado aqui Eu nem sei onde eu tô Xi, a gente se separou do grupo Amor E agora? Me segue A gente tem que ficar juntos Cadê o tubarão que anda? Cadê o pessoal? Não tem mais ninguém aqui, Gabi Estamos perdidos Precisamos encontrar comida Como assim? Tinha um tubarão Por que a gente não fritou ele? Ai, eu li Eu tô vendo um grupo Gabi, onde você tá? É você que tá lá em cima? Sou eu, Xi Gente, encontre algo para comer Encontre algo para comer da floresta Não encontrei nada ainda pra comer Maçã? Alguém encontrou maçã Aqui Eu peguei Ah, eu peguei também Come, amor Isso pode ser bom pra sua saúde Vamos ver se a saúde vai aumentar Tô escarafunchada aqui Não aumentou não, né? Saúde não aumentou O que? Diz que tem um monstro? Impossível Gente, Gabi ficou de noite Só se for o tubarão andando Xi, siga o grupo Discuta sobre o monstro estranho Quem? É a Shirley O monstro estranho é a Shirley, pessoal? É o Gabi Ah, vamos discutir sobre a nossa saúde Como que tá a saúde? Péssima, péssima 32 Mais um pouquinho Já era Fico nessa ilha Por que tem todo mundo pulando aqui? Não sei, tem uma caverna aí, né? Não seria bom a gente ficar dentro dessa caverna Pra se abrigar? É, mas não dá pra entrar, amor Ai, pronto O que aconteceu? Entra na caverna, Xi Gabi, socorro Cadê a caverna? Mas é só você Muito tonta, meu Deus Gente Eu tava tão perto da caverna Onde tá a caverna o quê? Ai, eu tô vermelhinha ali, hein, Gabi Xi, você é a pior de todas Gente, se vocês tiverem pra me curar, por favor Me ajudem Precisamos de um guarda-chuva Disse uma moça Eita, olha aí They have collapsed Ixi, a caverna está colapsando Você nem sabe o que diz Não, tá todo mundo travado? É, ele tá mostrando que vamos ter que ir pro outro lado Não cai, hein, Xi Você tem 60 segundos Se cair já era? 60 segundos, Xirilin Ah, não Tô na frente Eu vou na frente Grupo Porque eu não tenho medo Quase eu caio Quase eu caio Eu também, garoto Tudo bem Temos tempo Temos tempo Não podemos perder tempo Ai, esse ficou muito alto Calma, Xirilin Calma Beleza, cheguei Vai tranquila Vai tranquila Isso Tá de boa Isso, meu amor Cheguei, Gabi E aí, tá gostando do nosso passeio romântico? Não, não tô E o que eu vou fazer aqui agora? Ah, tem que sair, tem que sair A caverna vai desmoronar Ah, vai desmoronar? Vem, vem, vem Sai por onde? Ah, mano do céu Você viu isso, Xirilin Eu vi, Gabi Ok, saímos da caverna E tá de noite Ah, parece que o pessoal sabe que vai acontecer alguma coisa nessa jaula, Xi Alguém speak português aqui Ai, Gabi, tá vindo um bicho Não é bom, ele tá pegando fogo É bom a gente ficar longe, Xi Falou pra gente ir pra caverna? Que caverna? Fuja do labirinto antes que o tempo cês vai Volta, volta pro buraco Eu tô travada Vai pro buraco, Xi Tem um buraco aí no chão Vai pro buraco Gabi, eu não achei buraco Ah, amor Vai, amor Tem um buraco aí no chão Ai, achei o buraco Agora toma cuidado com o monstro É um labirinto perigosíssimo Ah Gabi Ele não pode me pegar, Gabi Gabi, minha saúde Gabi Tamo lá Sai, moço Me pegou Me pegou Acabou comigo Fuja do labirinto Voltamos Voltamos Ai, sai de perto de mim Gabi, ele me... Sobe, Xi Suba Suba Não tem nada de suba, Gabi Tem que ser o... O labirinto que troca o colapso Suba, Xi Suba, você tá aí dentro do labirinto Gabi, ele tá fechando aqui, ó Olha aqui Meu negócio Ele fecha sozinho Morri Ah, parabéns por ser tonta duas vezes seguidas, viu? Como pode? Eu já era, Gabi É o passeio que você fez e eu fazer Espero que tenha gostado do nosso passeio romântico Foi péssimo, não gostei Por quê? Agora só tá você aí, ó Ah, amor, eu queria que você estivesse aqui Agora eu já era, Gabi Você me abandonou lá Mas, meu, é porque você é muito cabeçuta Você, você, ao invés de me ajudar Onde você vai? Vou nadar até te encontrar Gabi, só energia Gabi Água tá gelada Volta Tô voltando, tô voltando, tô voltando Quem que é essa que fica falando? I think the monster Encontre Bernazena Galandrena Antes que seja... Barneza Galetetanesa O que que é esse, gente? Eu não sei Antes que seja tarde demais O que que é? Barneza Galatetanesa Onde tá, pessoal? Você sabe o que que é Barneza Galatetanesa? Claro que não Então você tá procurando o quê? Você tá procurando algo que você nem sabe o que é Eu tô procurando o fim do jogo, né? Ali! O Barneza Galatetanesa Certo É uma moça presa? É Mas ela não tava aqui antes Não tava Como você ficou preso aí? Você parece ser Shirley Que se mete em cada confusão Encontre uma ferramenta nos destroços Pra quebrar a gaiola, Gabi Vai Ferramenta? Ali, ó Tem destroços ali, ó Pra quê? Pra abrir a gaiola Por que precisamos salvá-la? Você não vai salvar uma pessoa que... Ah, é uma pessoa a mais pra comer meu peixe Você nem pescou nada, Gabi Vai lá Ah, então pode ser bom, né? Uma pessoa a mais pra pescar meu peixe Vai ali, ó Pega as coisas ali Ai, ai, ai Abriu já Então, é Boa! Salvamos! Não fiz nada Socorro Alguém viu a Shirley? Por favor, a Shirley Por que você tem que ser tão ruim, amor? Ela falou que não tá feliz, Gabi? I'm not fi... É... Que não tá feliz Agora precisamos fazer fogo É importante o fogo pra sobreviver, né, amor? Alguém tem um fogão no bolso? Como que faz fogo se não for no fogão? Encontre registros para a fogueira Certo Nossa, já encontraram as três Que bom Gosto assim Estou numa boa equipe Good job, você disse Olha eu pra eles Sim E agora a necklace O que é a necklace? O que é a necklace? Light with a necklace? A necklace... Eu tenho que fazer o fogo agora aí, né, Gabi? Não, o fogo... Ah lá, já fez, já fez Fight Sai daí, Gabi Tô com frio, né? Tá, agora a gente se esquenta aqui Uhum Uhul O que é isso? Vixe Corre Ah, não O almoço do fogo Ah, ele veio no fogo O que é isso? Eu prefiro o jeito que eu me fui, Gabi Dentro da caverna Correndo, entendeu? Do que de um jeito bobo Assim como você fez agora Eu nem sei o que aconteceu Eu muito menos, Gabi Hoje nós vamos visitar a casa da vovó, certo? Vamos visitar a casa da vovó Por isso que estamos pequenos assim Shirley Gabi, socorro Oxi Não, do nada Ai, Gabi, vem Onde você tava, garota? Me enfiaram no táxi Vamos entrar no táxi da vó É... É isso aí Vem, vem Aí tá ótimo Aí, Gabi Agora sim, gente Estamos prontos pra chegar na casa da nossa vovó Vamos visitá-la, Xii Mamãe disse que vovó ligou E pediu pra que nós fôssemos lá, né, Gabi? Nós vamos porque nós somos muito obedientes Nós somos crianças aqui Não, sai, Gabi Que porcão Nossa, sua avó tá com uma raiva Pessoal, estou tão feliz que vocês conseguiram chegar na casa da minha avó É um prazer conhecer todos vocês Acabamos de preparar tudo para a minha festa de aniversário Ah, é o Jerry Eu só tenho que terminar de cozinhar algumas coisas Mas fique à vontade para se sentir em casa Eu vou tentar, avó Oi, Jerry Você é tão grande E eu disse, parece incrível É muito colorido Eu adoro, disse a menina Obrigado Sinta-se livre para olhar ao redor Eu vou explorar Olha, realmente é uma festa Eu adoro festas Pessoal, veja o que encontrei O quê? Olha O que ele encontrou? Tem essa caixa aqui, ó Não tenho certeza Talvez seja um presente Se é um presente Então por que ele está trancado em vez de ser embrulhado? Temos que ficar quietos Antes que eles nos ouçam Eles quem? Não sei Está tudo bem? Está, Jerry Oi, Jerry É claro que está Jerry, que hora vai chegar o bolo? Hein, Jerry? Eu gosto de bolo Eu gosto de bolo Jerry, eu também Ok, bem Vovó acabou de nos fazer alguns de seus famosos hambúrgueres Oi, vó Faz hambúrguer? Vovó, eu posso pegar aqui? Vovó, você é tão simpática Gabi, você subiu no forno Subi Olha, sentamos, Gabi Ai, hambúrguer Eu adoro Que hambúrguer? Uau, isso é incrível Eu falei É uma delícia também Obrigado Estou tão feliz Que todos vocês gostaram Eu não me sinto tão bem Disse a Gabi Ah, isso é normal Sai no banheiro Meu Deus, você está bem? Disse o Jerry Ó, querido Você é alérgico a alguma coisa? Sou alérgico a amendoim Acho que confundi com chocolate Você trouxe algo para emergências? Ah, vovó é preocupada Isso é bom Sim, na minha bolsa Rápido Vamos encontrar o saco É bolsa, né, Gabi? Vamos encontrar a bolsa Eu não posso Eu tenho um cookie aqui pra comer ainda Será que eu devo guardar pra mais tarde? Vai que tem poder, né, Gabi? Eu vou deixar aqui o lanche Ele quer que a gente encontre a bol... Vó? Bolsa Vó, por que você está segurando esse pau de macarrão na mão? Não, vó Xê, melhor procurar a bolsa Acha a bolsa Acha a bolsa Acha a bolsa Depois você fica aí com tontice E aí você que... Ó, querido Eu vou ligar para 911 E pedir que eles venham te pegar Não se preocupe A vó fala depressa Ela fala Não tem vó que fala depressa assim Eu realmente espero que você se senta melhor E eu falei assim, ó Vamos sentir a sua falta Bem, antes de começar a festa Eu vou correr pra loja Pra pegar algumas gulangas aí Mas para a festa do pijano Para que não tenhamos outra reação alérgica Meu Deus, vó Você parece o Eminem Ó, vovó Vamos ajudar a limpar pra você Mentira Eu não vou Eu não vou Eu se falei Não se preocupe com isso Nós vamos ajudar Eu vou Eu não vou Ah, obrigada Todos vocês são muito gentis Achei, não queria, vó Eu não vou, vó Desculpa Eu não limpo a casa Eu não sei Eu não faço ideia O que você está fazendo, Gabriel? Lá tem uns mano de pontinho, amor O que tem esses pontinhos? Vamos ver Vamos seguir esses pontinhos O que é pra fazer, gente? Ah, clica nesses negócios aí, amor Pra que servem esses negócios? Pra gente limpar a casa da avó Ah, não quero Amor, depois você perde o jogo Não sabe por quê Mas eu sou obrigada, gente? Por quê? Eu vou apertar aqui Ah, eu fiz pão Eu também quero fazer pão pra mim Gente, parece um porco, olha Nós não terminamos a tempo Mas estou feliz que tentamos Isso é tudo que importa Perdi metade da vida, Chi Eu também De qualquer forma Mas esse... O quê? Eu não consegui ler Ele falou pra gente assistir TV Estou aqui, não está passando Ah, eu estou na TV agora Ah, cadê? Vai ligar Nossa, desenho ruim, hein, gente? Uh, está em 260p? 230p? Eu não gosto desse desenho Está ruim a qualidade Jerry Eu não gosto desse desenho Eu quero assistir Gabriel e Shirley, vó Olha lá Deve ser o Gabriel Caiu, ó Meio bobo Está ruim, vó Nossa, você não tem YouTube aqui? Uou, parece assustador Nossa, gente Mas o que? Não achei, não O Jerry disse Sim, eu concordo Bem, está começando a ficar muito tarde Você acha que devemos ir pra cama? Sim, podemos Se vocês quiserem Então eu vou Eu estou sempre muito cansada mesmo Devemos pelo menos esperar que a vó de Jerry volte pra casa? Como assim? A vó não está? Não, ela saiu Ela deve estar em casa muito em breve Devemos ficar bem Tá bom, Jerry Então quer dizer que a vó saiu Pra seguir ele, cara E deixou a gente aqui com esse tonto desse Jerry Que não sabe nem colocar uma televisão boa Nossa, o aniversário dele foi tão flopado, né, coitado? Nossa, ruim O menino ficou doente A vó teve que sair Devia ter ficado lá na minha casa A vó chegou em casa? Estou preocupada É Sou uma garota preocupada Porque uma velhinha assim sozinha, né? Não tenho certeza que estávamos tocando tanto Que provavelmente não ouvimos Sim, talvez Só eu falo, gente Eu falo e eu respondo Eu estou com problema Bem, pessoal Boa noite Tchau, Jerry Vai lá Boa noite, Jerry Mas só você responde Eu não falo nada Eu sou mudo na casa É, então Pessoal, vocês ouviram isso? Shhh, vai dormir, menino Ouvir o quê? Eu ouvi um barulho Ouvir o quê? Lá está de novo Está de novo o quê? O barulho O barulho Há apenas alguns ruídos altos descendo as escadas, eu acho Tenho certeza que é só a vovó voltando Como o Jerry pode ter tanta certeza? A menina disse Devemos verificar Não, né, gente? Vamos dormir Sim Talvez ela precise de ajuda, vovó Gente, mas o nosso sono é precioso O Jerry falou Tudo bem Vamos lá Oh, meu Deus Sempre tem que ter alguém que tenha uma ideia de outra Eu vou deixar ele ir sozinho Viu, gente? Não tem nada para se preocupar O Jerry falou Pessoal, acho que a vovó pode estar dormindo e andando O que quer dizer? Perguntou o Jerry Ah, meio sonâmbulo Olha para as escadas Ela está descendo Ela está descendo? Ai, meu Deus Ih, sai de perto, Xi Nós provavelmente devemos Ai! O que foi, gente? O que está acontecendo? Vó, está bem? Vó, eu vou subir Você subiu? Mas a vovó não está bem, Xi Vó, para de graça, vó Vó, para Vó! Vó! Sai de perto dela Ela está doida, Xi O que ela está fazendo? E pronto agora O que ela está fazendo? Batendo nos netos Mas ela é a vovó de todo mundo Ai, Gabi Ela está correndo atrás de mim Sai de perto, amor Gabi, eu rosquei na escada Pula, pula Ai, não passa daqui, Gabi Não passa daqui Ih, ó, não deixa a vó subir Vixi, está dando na... Não dá para subir, viu? O que? A vó fez a neta dela desmanchar a loirinha Sério? Xi, só estava em você agora Ela está vindo, ela está vindo Não está Fica aí que o jogo bugou Melhor coisa que a gente faz Gabi, agora Calma, fica aí parada Não respira Para sempre? Ai O que aconteceu? Ah, a vó... Ih, sai, vó Sobe, 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 sobe Calma, calma Está tudo bem Talvez ela tenha voltado para o quarto Ai, Gabi, eu não consigo Eu fiquei desesperada Calma, Xi Respira Não, não, não Vamos seguir o Jerry Jerry, o que está acontecendo, cara? Jerry, Jerry Eu sei que minha vó tem algumas tábuas de madeira em algum lugar Bem, vamos encontrá-lo, Xi Gabi, eu quero ir embora para a minha casa Xi, a gente tem que sobreviver essa madrugada agora Até uma aqui já era Ah, eu vou... Aqui, achei O chão, diga-me Achei uma tá... Aqui no chão, ó Outra tábua Vamos prender ela, porque... Que tal a gente pegar essa tábua e dar na cabeça dela? Não, aí, vem logo, Xi Antes que ela acorde, vem Coloca aí Aí Como que eu faço? Clica na porta Pronto Será que tem mais ou é isso? Vou ver se tem mais aqui na sala Atrás do sofá Aqui, amor Aqui, aqui, aqui Entra aqui, ó Nesse quarto Aqui do lado da TV Eu não tô vendo onde você tá Do lado da TV Do lado da TV Entra nessa porta e pega a tábua Rápido Tem uma tábua aí no chão Atrás da máquina de lavar Não tem Vai, amor Vai logo Não tem Não tem Atrás da máquina de lavar Ah, tem mesmo Eu tô falando, ela não escuta Sobe aqui Pronto Sobe a escada? Claro Deixa aqui a tábua aqui na frente Será que não tá acontecendo nada? Ah, aconteceu Sinto muito, pessoal Eu não queria que ninguém se machucasse ou se assustasse Mentira, eu não acredito nele Tudo bem Talvez possamos encontrar uma maneira de sair e escapar Mas como? Hum, talvez nós apenas saímos pela porta da frente Boa Ah, assim Não pensei nisso Eu mesmo falo Eu tô com problema É sério o meu problema Bem, não podemos fazer isso Disse o Jerry Por que não? Minha avó liga o alarme da casa todas as noites E daí? Deixa o alarme bater E você não sabe o código pra desligá-lo, Jerry? Não Ela não diz o código a ninguém Então o que devemos fazer? E a caixa preta? Que caixa preta? Aquela caixa que tá lá embaixo O que tem isso? Não sei Talvez tenha alguma coisa lá dentro, né? Se pudermos encontrar a chave que abre e ver o que tem dentro Boa ideia Porque a chave tem um cadeado Ou a caixa tem um cadeado Agora tudo o que temos que fazer é encontrar essa chave Mas onde ela pode estar? Ai, ele fica balançando Ele balança dentro Ele parece que vai cair, gente O que foi isso? Você viu que deu uma mexida na tela, Jerry? Eu acho que é a avó Ah, a avó acordou Ah, dessa eu não passo, Gabi Calma Oh, não O que vamos fazer? Disse eu Provavelmente eu me despedaçarei Calma, Chia Você vai sobreviver É o que vai acontecer Não se preocupe Apenas se escondam Caso algo aconteça Cuidado, Jerry Não seja tonto Pra que abrir, mano? Tava tudo certo, velho Não, 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 não Pronto Bate na cabeça dele, vó Nossa, ela pegou ele Vixi O que acabou de acontecer? O que acabou de acontecer? Que o Jerry foi tonto A avó louca abriu Eu não sei Mas devemos tentar abrir a porta novamente? Você mesmo responde que você pergunta Não Só a Shirley fala Mas temos que ver se Jerry está bem Não temos, não Não, não O problema é dele Vamos lá, pessoal Vamos lá Lá onde? Que pessoal? Só tem ele, gente Eu tô Eu não vou entrar nessa porta Eu preciso de um médico Entre na... Não, não, não Entre no quarto da avó Vamos Não posso Eu não posso Eu não sei onde é a porta, Gabi Sério, eu perdi Cara, o quarto tá vazio Como isso é possível? Eu não sei Nossa, correntes Nós literalmente vimos a vovó levá-lo para a sala Eu não me inscrevi pra isso Eu só quero sair daqui, Xirilita Você se inscreveu pra estar aqui? Pensei que sua mente é mandado A chave! Eu encontrei uma chave Talvez seja a chave pra abrir a caixa preta Só eu que disse isso Vamos ver Não me atrapalha Que eu falo e respondo comigo mesmo Temos que sair bem rápidos Ainda não sabemos o que está acontecendo É, não sabemos mesmo Por que você não pega essa chave logo? Eu vou pegar Porque só apareceu agora pra eu pegar Vamos ver o que acontece, Xirilita O gato que não se mexe, gente Esse gato tá vivo? Aqui, Gabi A chave aqui, ó E aí? Tem dentro Tem outra chave Eu sabia Outra chave Uma chave Oh, meu Deus Vamos ver se é para a porta do porão Tá, eu peguei Vem Aqui, ó Abri, abri, abri Parece assustador E cheio de pó Eu não vou entrar aqui Na caixa preta do quarto Abrem Aqui Achou? Achei, eu acho Tem uma coisa aqui no chão Ok, pessoal, encontrei Abre Ai, finalmente Oxi O chão é lava Não Escape Escape Eu sabia Eu sabia Nesse escape você não tem chance Se você cair Você vai perder Não se preocupe, pessoal Nós podemos fazer isso Ai, meu Deus Tem tempo Calma, Xirilita Ai, Gabi, não Ai, quase que eu caio Eu bati ali Gabi, não Não, não, Gabi Eu não consigo Consegue Eu não consigo Consegue Ai Não cai que você consegue Gabi Calma, Xirilita Pronto Mas é uma tonta Revivei 25 robôs Não Não dá tempo mais Você só vai gastar dinheiro Para de ser tonta Eu saí Saí você Eu saí Mas olhe Final Vamos subir as escadas Já subi, gente Estou aqui em cima Espero que a vovó te pega Pega eles Vó Pega eles Vó Pega O Jerry não está bem, Xirilita Como se o meu corpo estivesse ficando mais fraco E se a vovó chegasse onde mais ela está da casa Pode ser isso Pode ser isso o que, gente? Eu não sei Mas estou começando a me sentir tonto E minhas pernas estão super fracas Então eu vou embora Então já está faz tempo Talvez vocês devam continuar sem mim Provavelmente é melhor Eu só vou pesar vocês Com certeza Eu vou embora O que eu falei? Vamos ficar juntos? Não, gente Vamos ficar juntos O Jerry está muito louco já Ai, mano O que eu tenho que fazer aqui? Não sei Eu sei que o Jerry vem vindo ali Olha como está andando O que é? Ele anda e para Anda e para Anda, Jerry O que você está fazendo aí parado? Gente, eu estou me dando uma angústia Vocês dois Pega eles, vó Pega eles, vó Pega eles, vó Eu preciso torcer contra vocês, né? Porque vocês são muito... Por quê? Pô, gente Ah, aqui Ah É desse lado aqui Vem, Jerry Vai, deixa ele, deixa Tá lento, né? Deixa ele Vai sem ele E agora, direita ou esquerda? Não sei Direita Escolhi a direita, Xi Não Ah, mas no labirinto, velho Nossa, estava na cara que era um labirinto Nessas horas no labirinto Eu não estou bem para labirinto, Xi Eu nunca vou sair daqui Não, não Continua Reto, reto E dá? Não dá, Xi Dá aí, ó Que péssima escolha Amor, olha o que você fez comigo Até quando você não está no jogo Olha, era melhor você ter ficado na casa da avó Porque lá você tinha comida Lugar... Olha lá o Jerry Olha o bobão Olha o bobão Jerry, volta Come back, Jerry Come back Volta, Jerry Foi um erro, Jerry Péssimo Venha para cá Ah, mas segue ele Ele sabe por onde? Eu acho que ele sabe por onde ele está indo Não sabe nada Ele sabe nada aí que o bobão Ah, amor Eu desisto, velho Com um labirinto complicado, mano Hoje vamos adentrar uma história O Gabi pegou aqui uma história Que ele disse que parece ser legal Mas está em inglês Então nós teremos duas dificuldades Chegar até o fim da história E entender o que está se passando Sim E dessa vez eu peguei meu celular, Gabriel Porque eu não estava me dando muito bem com o tablet, viu? Muito bem Na história de hoje nós vamos descobrir Algo assustador do cachorro do Tom O... O Jerry? Não 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 Sabe o Talking Tom? É aquele cachorro lá, Xi Parece que ele tem algo a esconder Ele tem um segredo, Gabi? É um jogo aí misterioso, viu, Xi? E para onde a gente vai? A gente tem que entrar naquele carro Então eu estou indo atrás de você, Gabi Já deixa o like aí se você não deixou Enquanto a gente chega no carro Lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo Que? Dire... Que? Ai, acabou o tempo Gabi Vamos aqui Aí, eu vou entrar aqui Muito bem, você Clica no botão do like antes que você esqueça, hein Que eu vi que já estava... Eu já falei isso, Gabi Já falei, falei para clicar no like Enquanto a gente estava correndo para o carro E para se inscrever? Não, para se inscrever Ah, então olha aí, Xi Então vai, Gabi Já chegamos aqui, ó Em algum lugar Tem o Tommy e tem a Mother Mother? Mother é a nossa mãe, Xi O Tommy falou Olá, bem-vindo à minha casa Então é a casa do Tommy que nós estamos, Xi E a gente está aqui, Gabi? Cadê eu? Ah, eu estou aqui Essa é a minha mãe Ah... Oi, mãe do Tommy Oi, mãe do Tommy Oi, mãe do Tommy Eles falaram Hey, kids So nice to meet you Ah, prazer em conhecer você também Tá, a gente tem que dar uma olhada ao redor aqui da casa Certo Esse é o nosso primeiro objetivo Tá aqui, o objetivo Explore a casa Vamos explorar Vamos comigo mesmo, Gabi Tá em português aí, você? Não Ah Mas eu sei inglês Nossa, é boa, hein Explore the house Oi, Shirley Fácil Olha que legal o lugar que estamos, né? Olha, Gabi Tem aqui uma caixa de brinquedos Ok Tem um berço Que o Lux11 está aqui E tem outro andar aqui, ó Tem aqui uma TV Quarto aqui em cima, Xi Guys Estou indo, Tommy Tome, Tommy Ele falou Vamos lá fora No parquinho Ah, tá Vamos sim, Tommy Go to the backyard Ah, os backyard gastou aqui? Não, Xi É só pra gente... Minha perna travou Ah, there's a player And we can play Nossa, que da hora essa casa aqui do Tommy, hein Você pode jogar futebol? Podemos jogar futebol Tem uma bola ali, é verdade Cadê a bola? Aqui a bola Aham Mas não deixa a gente fazer nada Já tá falando de novo O Tommy já teve uma ideia, Xi Qual a ideia? Ah, fica quieto, Tommy Deixa eu brincar aqui Brincar de Talking Ben Ah, é meio que o nome do jogo, né? Lembra, né? O Talking Tom Ah, a gente vai... É um jogo onde a gente conversa com o Ben É isso? Será que é o Ben ou o Mal? Não sabemos Ben, você é real? Você que perguntou, Xi Eu perguntei mesmo Eu tava aqui, eu falei O que ele falou? Você é real? Ben, você tem amigos? Ou você não... Ai, ele fez uma cara de... Ele fez uma cara de tipo... Não Alguém perguntou Ben... Quanto é 9 mais 10? Ai, Xi, ele ficou bravo Ah, yes or no question Acho que ele tem que responder yes or no Ok Ben, can you drive? Você sabe dirigir? Eu falei Você pode dirigir? Foi isso que eu disse, Gab? Eu acho que foi, Xi Ele não responde, parece Ele tá falando Ah, ele tá falando Ben, can you do... Nossa, parece um arroto Meu Deus Calma, ele só perguntou se conheceu o lugar secreto O mal Ele perguntou, Gab Ele perguntou do mal E aí, ó, Xi O celular tá dando problema O meu também Tá esquentando, gente Daqui a pouco tá pegando fogo Eu vou ter que soltar esse celular E agora O Ben foi hackeado Ah, pra comida Diner é a comida, né, Gab? Isso Tem umas palavras mágicas Verdade Sabe, né, Xi Pera, pessoal Fiquei sozinha O Tommy falou Vamos lá Pizza Pizza, pizza Que gostoso Como que come? Todo mundo pisando na pizza Você tem um cachorro pisando na pizza Eu também pisei É só pegar a pizza, Gab Peguei Eu quero mais um pedaço Por que que ele tá ficando a noite? Eu tô anoitecendo, Xi Eu vou escolher o mesmo pedaço A mãe falou Já anoiteceu Eu acho Falou isso? Falou o Dark Você sabe o que você tá falando, Gab? Hora de ir pra cama A mãe disse Tá bom, mamãe Vamos obedecer Achei ele não é obediente Mas eu sou Eu não sei pra onde vocês estão indo, gente Ok, mãe Agora é só seguir a seta, Xi Porque a cama deve estar lá em cima Beleza, beleza, beleza Gab, eu só queria falar uma coisa aqui Ok, Xi Achei que eu encontrei a minha cama Ah, eu vou escolher a minha cama Eu quero em cima Quero em cima Ninguém deixou eu ficar Aqui, ó Aqui, vou ficar em cima Pronto Ah, eu queria ficar aí, Xi Fiquei já, Gab Mas eu não tô dormindo Eu tô sentada Olha, eu aqui Tô sentada também Good night, everyone Gab, eu queria dizer Que eu estou com o cabo conectado Ao computador Ah, legal Ninguém perguntou Tá bom Não, porque depois eles ficam falando Que não pode ficar Jogando carregado 30 minutos depois Guys, do you see my phone? What's going on? Xi, lê traduzido já Não é pra ler inglês? Vocês já viram meu telefone? Pode me ajudar? Sei lá Did you just hear Eu não sei Tô falando do Ben, Xi O Ben é o gato do Ben 10? É bem ou mal? Bem O que que tá acontecendo? O que que foi? Estamos sendo sugados pela luz, Xi Não, eu não quero ir O que está acontecendo? Disse o Tommy Essa é a casa do Ben? É a casa do mal? O cachorro Olha o cachorro aí, Xi Oi, Ben Oi, Ben Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bem, bem Hey, Ben Xir, ele sai daí Sai de perto Por quê? Porque você tá irritando o Ben E falou ali, ó Que precisa ir pra casa Cheio de graça ele, né? Parece que a gente não consegue sair daqui, Xi Right, Ben Falaram certo, Ben Bem, o quê? Bem, o quê? Não sei, Xi Eu tô correndo aqui Bem, o bobão What? Por quê? Quem falou o what? What quem? Tá pagando assim As luzes Isso é problema de energia Tem que falar com a Enel Eu tô no quarto dele Ah, acabou a energia Aqui em casa também acaba Só chover Acaba de... Vixe O Ben virou mal Corra! Mano do céu O Ben tá ali Xi, não fique perto dele Eu vi essa luz vermelha Gente do céu Eu tô vendo bem Ele tá com... Xi, ele tá com uma faca Sai de perto, Xi Eu tô aqui em cima, Gab Aí, olha a carinha dele Ele tá com a luz vermelha Piscando, Xi Jamais ele vai no pé O quê? Mano, mentira Do nada ele chegou perto de mim Vai, vai Ah, mano Não, o jogo... O jogo acabou Onde eu tô, Gab? Não traz o bicho pra cá não, Gab Ele tá... Dá pra descer? Dá pra descer? Dá pra descer? Desce, Xi, desce! Gente do céu, mano Cadê ele? Sumiu Estamos seguros Agora, mentira Ele falou que estão seguros Eu não acredito no Tommy Nós precisamos encontrar a saída Não Encontrar quem? Ih, gente, não sei Encontrar alguma coisa A porta A porta certa A porta tá fechada A porta tá trancada E agora? Como a gente sai daqui? Essa daqui não tá trancada Eu já entrei aqui O Tommy falou pra gente encontrar a chave Pra conseguir abrir a porta, Xi Ah, tá Faz sentido Vamos fazer isso Eu vou procurar, tá, Gab? Procure Se você... Ah, o Tommy vai ficar paradão Então quer dizer que enquanto a gente corre Você fica aí paradão Isso é um plano dele, Gab? Só pode, Xi Isso é uma brincadeira Uma grande brincadeira Eu não confio nesse Tommy, não? Ele tá brincando com a gente Ele combinou aqui com o cachorro Quê? Ah, não O menino encontrou a chave Caiu com a chave Gab, vamos seguir ele Vamos, Xi Eu fiz uma pergunta que eu nem sei o que eu falei Nossa, eu passei por um braço Você fala cada bobeira mesmo, né, Miguel? É pra descer, gente? Xi, todo mundo tá descendo Eu vou descer também Claro que minha mãe disse que eu não sou todo mundo Mas nesse caso, como eu não sei o que eu tô fazendo Eu que não vou ficar lá sozinha, né, Gab? É, então vamos descer, Xi Gente Mano, aqui não parece ser a saída, velho Na moral Não parece mesmo Tem umas caixas aqui Tem um... O que é isso? Um taco de beisebol? Será que é pra pegar, Gab? Eu não consegui, não, Xi Alguém gosta muito de jogar beisebol por aqui, pelo jeito O esqueleto! Ai, cadê? Tem o esqueleto... Ah, o objetivo Encontre o Tommy O Tommy não tava aqui, gente? O Tommy não tá lá em cima? Ô, gente Por que que ninguém chamou o menino também? Coitado Fala o Tommy Ah, não, siga o Tommy Ah, siga Mas você não sabe nada? Eu não sei O jogo já é difícil Você não sabe o inglês, que é o básico? Como que a gente vai jogar? Não, Xi Eu só sei russo There's Bush of the Beisebol Ele quer jogar beisebol por Bush Bush é presidente ainda dos Estados Unidos? Mas eu não tô entendendo mais nada Ah, precisa pegar um bastão Eu vou pegar? Tem um bastão aí, Xi Ah, peguei, peguei Tá, beleza Agora já podemos jogar beisebol É isso que ele quer? Toma, Tommy Para de falar besteira, Tommy Let's check it out Caímos em outro lugar? Caímos, xerili Vish Não cai nessa lama verde aí, hein, Xi Será, Gab? Senão vai dar ruim E é... Oh, não Ai, olha os caminhos que surgiram, amor Ah, não imagina que eu vou ter que pular por aí Você vai ter que ser forte Você consegue Gente, não vai rolar O Tommy falou Nós precisamos chegar do outro lado Tem tempo, Xi? Tem tempo? Gente do céu Tempo pra chegar do outro lado Mentira Aí complicou 51 segundos pra chegar do outro lado Vamos Não cai, não cai Cai, cai, cai Como assim caiu? Porque eu tô presa, gente Amor, tem tempo Eu não consigo Você consegue Eu travei Eu sei que você vai conseguir Gabi, eu tô travada, olha Não anda Meu bonequinho não anda Xi, tô chegando Tô chegando, Xi Eu vou ser o primeiro a chegar Cheguei, Tommy Toma Você não deveria ter trazido a gente aqui Toma O bonequinho ficou travado Você morreu? Meu Deus Todo jogo você vai fazer isso Mas travou, não andava Ela só ficou Tudo bem que eu caí no barro verde ali Acho que não podia, né? Claro que não, né? Ah, entendi Mas também você é tonta Só eu cheguei Mano, ninguém conseguiu chegar? Só eu? Eles tão vindo lá Mas tá descendo ali agora, ó Plataforma Caramba, só você? Xi, meu Deus do céu Eu e o Tommy Mentira, ninguém Olha lá, o menino tá travado também ali, ó Todo mundo caiu, Xi O que o Ben falou? Ah, mano Não, Xi, você tinha que ir daqui pra me ajudar Guys, pretend to be friends Eu também não tenho amigo, Ben Forever Ha, 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 ha O que? Forever? Forever é pra sempre Ele quer ser meu amigo pra sempre? Não sei, Gabi Objetivo Se defender do bem malvado Ah, Gabi Não deixe ser Poxa, velho Do nada tem esse O que que é isso aqui? A cabeça tá pegando fogo Gente, bate nele Bate nele Bate, bate, bate Tá me atrapalhando É o mal, Gabi É o mal É o mal Vixe Vixe, vai vir mais Ih, o Ben tá tentando me, me, me Olha, tá tentando me espetar Gente, só você, Gabi Só você que passou Ah, ah, velho Tem muita gente É, tinha que ter bastante gente Tem muito mais Ai, Shirley Vai, Gabi Vai, Gabi Vai, você Gabi, já era Eu já era Por que que ninguém batia no Tommy? Porque o Tommy não ajuda, né? Ele que levou você até aí Ah, ninguém me avisa Ah, que legal Ninguém me avisa que ia ter lava no chão Agora eu tinha que adivinhar que vinha lava no chão Gabi, nós somos bem Bem mal Hoje nós estamos aqui pra mais uma história Dessa vez o Segundo Gabriel em português Então eu acho que é mais fácil da gente entender É, e sabe como é essa história, Chi? Não Eu também não Mas vamos descobrir juntos E é por isso que estamos aqui Entra aqui nessa porta, Chi Entrei, pronto Entrei também Quatro jogadores Uma hora Zero hora Cinco jogadores E... O que foi isso? Nosso corpo vai ser agora Teletransportado para outro local Você não sabe o que que significa? Dina Story? Vamos começar Essa é a história de Dina Olha como ficamos Que legal Um em cima do outro Ei, pessoal Você finalmente conseguiu Boa Disse o Shen Vamos pra dentro Só temos duas horas até o show começar Calma, tem que esperar Ah, espere Quem é esse? Você perguntou Eu perguntei Quem é esse aqui? Eu não falo Dina está chegando Está chegando? Está chegando? Bom, pro show, né? Ignora, ele é um velho louco Não podemos falar assim com as pessoas Mas é a Dina que vai cantar? Já que é a sua primeira vez na minha casa Você pode explorar por aí Ai, gente Calma Não me empurra Quase fiquei careca Vamos explorar Uma boa Bela casa É, uma bela casa Muito boa, né? Eu posso pisar na casa? Posso ficar à vontade? Eu tô à vontade, hein? Vou chutar o abajur, hein? Ai, que casinha fofa Tá fofa, Xi? Achei Achei bem fofa Bonitinho, né? A minha casa Não consegui sentar O que aconteceu? Não sei Estamos aqui confabulando, ó Sua casa é enorme, cadeia O Xen falou Obrigado Ah, deve ser o Xen E eles traduziram a cadeia Temos algum tempo livre? Queremos... O quê? Eu falei pra gente brincar de esconde-esconde O que você acha, Xi? Ah, mãe de bobeira, gente Olha o seu Gabriel Vou fazer um acordo com vocês por algum dinheiro Agora a brincadeira ficou legal Ela e Xi Eu vou me esconder E quem me encontrar em 30 segundos Vai receber 50 dinheirinhos 50? Muito bem Eu quero Esse é o desafio Beleza Ele se escondeu? Se escondeu Encontre o Xen Cadê o Xen? Xen Xen Como você foi pro segundo andar? Impossível, não tem Tem uma escada Achei Achou? Achei Ah, tá no banheiro A Xi falou que tá no banheiro Uhul Como eu entro? Como eu entro? Cadê o segundo andar, Xi? Ah, não sei Eu achei uma escadinha bem pequenininha O Xi achou o Xen Eu não tenho nenhum dinheiro agora Ah, como eu faço pra bater nele? Tem um bastão? Cara, eu não faço promessa que você não pode cumprir É verdade, Xi Eu disse É verdade, Xi Agora o Xen tem razão Ele falou Tudo bem, eu vou comprar batatas suítes E podemos nadar na minha piscina Tá, e outra coisa que me compra Nossa, mas a noite Batatas fritas boas e uma piscina A vida é boa, disse eu É verdade Uma vida com batatas fritas e piscina, né, Xi? O que você tá falando? Eu falei E quem é a Jena? E a Jena? O que, Gabriel? Tá escrito Jena? Agora eu já não tava nem traduzindo, gente Por que parou de traduzir? Eu não sei Tava indo tão bem É, foi hackeada A Jena foi hackeada? No Roblox E ela foi banir Nossa, que pulão que deu o Xen, hein? Que pulão que é, Xi? Foi uma marretada que ele tomou nas costas Você é boba? Sério? Vamos entrar Vamos cedir esse gado Sei Xi, é claro Alguém atacou o Xen Ah, eu achei que ele tinha pulado na piscina Notei que ele foi atingido por um banhammer Deve ser um boomerang Banhammer? Não, era uma marretona desse tamanho Ah, e só os administradores do Roblox que tem? Ixi Como assim? Hacker, Xi Foi hack Ah, tá passando coisa na TV Bota, é verdadeiro Tá passando no noticiário Ali, ó Jena O hacker está vivo Devemos ir para o abrigo seguro que eles mencionaram nas notícias? Ah, eles mencionaram? Mencionaram? Onde vamos? Eu não quero ser banido Eu vou perder tudo Não, pode ser bobo É um jogo só, gente Então não temos escolha Vamos Vamos aonde, Xi? Eu sou corajosa Mas vamos aonde? Chegou um carro aqui, hein? Aqui aonde? Aqui na rua, ué Na casa? Aqui no jogo, gente Tá Ai, a marreta Ai, a marreta, Xi Foi essa marreta que pegou no gente Ah, o carro fugiu, então Que carro é esse, mano? De quem que é? Quem será que está aí dentro? Bem-vindos, Robloxians Ao meu abrigo Que abrigo? Ah, olá, senhor Obrigada por nos deixar ficar aqui Mas, Xi Você está conversando com um estranho E daí? O prazer é meu Vamos para dentro Deixe-me mostrar-lhe o lugar Não é muito grande, mas é seguro Ai, que bom Porque esse lugar é muito grande Ah, é o Tommy Tommy Esse é o banheiro Ó, o banheiro e o local do armazenamento Certo Aqui é o lugar de descanso Lugar de descanso Certo Gostei dessa parte Vamos planejar como derrotar Gena Ok Ok Vamos fazer isso, Xi Ok Mas primeiro Ela é metade girafa e metade robloxia Quem é o nosso amigo? É amigo dele? Vamos conhecer, né? De qualquer forma, vai e pega sua cama Que você quer dormir Eu quero dormir aqui Nossa Nossa Me afundei Eu me afundei Eu não sei se esse é o melhor lugar Porque está muito perto da porta Deixa eu conversar com a girafa aqui Nossa, ela tem um tapa-olho Oi, gira Oi, gira Olha, dá para empurrar a gira Ah, eu vou ficar aqui Eu quero escolher Eu vou empurrar a gira Essa cama tem dono? Ah, gira Escolha a sua cama Vixe, o que aconteceu, Tommy? Eu pensei que você poderia estar com fome Então eu trouxe um pouco de comida Obrigado A vez de comer batata Não precisar Eu quero A um para todos Eu sou uma girafa Não é o suficiente para mim Desculpe, mas não temos muita comida A girafa falou Preciso de mais ou não sobreviverei E agora? Está vendo aí, ó Cuidado de girafa, né, Xime? Quem teve a ideia de trazer uma girafa para cá? Por favor, estou morrendo de fome Podem me dar sua comida? Sacrificar comida Eu vou comer Vou comer Sim, vou sacrificar nada Sim, por quê? Eu vou comer a comida, Xime Eu também Não, porque o que é justo É justo, né? Coitada da girafa, Gabi Ah, mas ela comeu, né? Não sei, ó Minha votação foi coma comida Vamos ver quem ganhou Desculpe, não podemos te dar Extra Não podemos te dar extra Qual é o seu nome real? Eu perguntei Você está querendo saber sobre a girafa Ah Meu nome é Xerfini Xerfini? Espere Você não é um administrador? O que ela disse? Sim Isso foi há muito tempo Ah Uma girafa Galera, o exército de Dini está chegando aqui Está chegando? Ixi, agora a girafa está... Foi correndo? Correu a girafa? Consegui Precisamos ir para baixo, Xime Socorro Todo mundo me deixou Vem para baixo, Xime Tô indo Segue a seta verde Tô indo A girafa como anda, maluca A gente tem que ficar aqui Porque aqui estamos seguros Girafa, eu queria conversar com você Eu queria dar comida para você O que vamos fazer agora? Eles vão nos banir de ser girafa Eles não baixaram Me dar comida para você, girafa Acho que tínhamos alguns velhos tacos de beisebol Nessas caixas Tente abrir as caixas Ok Vamos abrir essas caixas Abrir Encontrei Aqui tem Aqui tem mesmo, Xime Eu fui desconectada Ah, mano Por quê? Por que você sempre me abandona nesses jogos, amor? Que raiva, viu? Essa porcaria dessa internet Vai, corre Eles estão te batendo É o exército da Dina Sai para lá Queima, né? Exército da onde? O quê? Gabi, sai daí Eu vou tirar um cochilo Mas não pode Por que você está aí em cima? Por que você não me ajuda, Xime? Ah, Gabi Pois, que raiva Que raiva essa internet Ixi, só sobrou duas pessoas A gente não vai conseguir derrotar, velho São dois contra dois E ainda Vai, corre deles E ainda a gente é Pronto, você morreu Ah, não me diga Mas, velho, nem entendi a história de Jena Entendi nada Será que ela estava tão nervosa? Eu não sei Eu nem vi ela, na verdade Só vi esses caras aí Marretando E por que sobrou só duas pessoas? A gente não estava em um monte de gente? Já vi um monte Vai ver, todo mundo deu falha E todo mundo foi desconectado Olha lá Acho que tínhamos alguns velhos tacos de beisebol nessas caixas Bem, é o momento que a gente pega os tacos, né, Xime? Aham Então, cada um encontra o seu taco de beisebol Porque, olha, vamos precisar, viu? Vai vir uma galera aí, Xime Olha essa marreta Eu estou conseguindo pegar o meu taco de beisebol Eu quero trocar por essa marreta Ok, estamos prontos Disse o Gabi do YouTube Fui eu Se não lutarmos Seremos banidos Então precisamos lutar Aham Tudo bem Vamos fazer isso Disse o Gabi Oxe, eu falo comigo mesmo? Ele fala Eu sou meio maluco, né, Xime? Você é Até na vida real Beleza Aqui estamos nós Eles vão chegar, eles vão chegar Obrigado, Xime Fique ligado Eu vou ficar bem aqui no meio Eles podem chegar em qualquer lugar Ah, já está atrás de mim, velho Pois é Oxe, eu não entendo Desde que eu mato nele Eu não sabia Vem aqui Toma ele, toma ele, toma ele Ah, não Não, Xime Corre, 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 Xime Gabi, ele está querendo me agredir Para de bater Não Gabi, tem dois Já está atrás de mim Me pegaram, Xime Me pegaram Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Tem, 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 tem Toma, 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 toma Ai, Xime Cuidado, cuidado Vai com calma Tá, 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 tá Ufa, isso foi intenso Gente, foi intenso demais Foi mesmo Olha como está na sua vida Olha lá o que a girafa eu estou falando Eram hackers E isso é só o começo Espere Onde está o Tommy? Disse a girafa É verdade, é o Tommy Vai lá embaixo e encontre-o Ficarei aqui para proteger a porta Aham, sei Eu também não A girafa e o Tommy Ai, 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 velho O Tommy foi pego? Não, Xime Olha o tamanho desse hacker Está tudo bem aí embaixo? Claro que não, né, girafa? Isto é para a Gina Disse o malvado Sorcus Xime, cuidado Ah, ah Ferrou Espere Sorcus estar cansado Ah, ele vai ficar cansado, Xime Aí a gente pega Isso Dá-lhe uma bastonzada nele, né, Gab? Por enquanto vai só fugindo Também ele fica rodando Ele vai ficar topo desse jeito Gab, você já está no amarelo Foge, Xime Aí Cansou, a gente bate Vai, vai Vamos derrotá-lo Vamos Toma isso Toma, 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 toma Toma, toma, toma Pronto, pronto Também bastão, gente Por que que... Agora sai de perto Sai de perto, Xime Agora ele roda feito um peão da casa própria Eu não acredito Ele acabou com o nosso amigo, Xime Eu vi Xime Ele estava quase acabando mesmo, Gab Aí, cansou É a nossa chance Acho que é agora Ganhamos Toma, Sorcus Olha Acabamos com ele, Xime Nós três Eu, você e a Unicorn Cleo Girl Sim Sorcus era um administrador de primeira Ah, isso vai ser mais difícil do que eu esperava Disse o... Como mais difícil? Mas esse daqui já morreu? O que você está vendo? Onde está o Tommy? Estranho, né, Shirley? A girafa aparecer só agora A girafa falou assim Não traduziu Eu não sei o que ele falou Está na hora Quando eu era um administrador Roblox me deu uma ferramenta Que pode rastrear qualquer jogador Você pode rastrear Buderman Ele deve saber como consertar isso Ótima ideia Deixe-me usar minha ferramenta de administração para encontrar Buderman Aí lá vai a girafa Vai localizar Vai estar tentando encontrar Telhado Diz que ele está no telhado do quartel general Roblox E como que faz para ir para o telhado? O que ele está fazendo lá? É o que todos queremos saber Vamos descobrir X, só tem eu e você aqui Cadê a menina? Eu não sei Ah, X, só sobrou nós dois Cuidado Nós dois e a girafa Vamos conseguir Olha o que eles fizeram com o prédio Destruíram tudo Ah, ficou bom até, né? É o prédio do Roblox É o prédio do Roblox Oficial Gente, estão destruindo o Roblox Temos que chegar ao telhado Rápido Ah, mano, não vamos conseguir Vamos desistir O nome dele é Tukton Tukton E esse é o Sun Curve A gente já não tinha matado o Sun Curve? Não, esse era outro Ele era um dos meus melhores amigos Sinto falta dele Poxa, coitada da girafa Ela é a Hazel Hazel foi hackeada 5 horas atrás, hein, X Basicamente não seja pego Eles são fortes Obrigada, hein, girafa Obrigado pela dica Então, gente E a gente não tem nenhuma arma pra se defender E pior que a explicação tá em inglês E agora, Xi? Sneak inside the Roblox Eu não sei, socorro Eu acho que a gente tem que correr, Gabi O que é que vai fazer, Xi? A gente tem que entrar ali Sim Mas como a gente vai entrar ali? Nossa, a gente anda muito devagar, véi Você também anda devagar? Aham Ah, tudo bem Vai, vai só você, Xi Eu vou ficar por aqui Não, Gabi Eu entrei Ai, caiu, véi Vai cair em cima deles Caiu Como assim? Eu não tinha entrado? Você não tinha entrado? Você não tinha entrado? Eu não Porque eu tava Mas eu tinha Por que você não entrou? Porque eles viram que eu tenho Robux E acho que eu vou pagar de novo, Gabi Eu não vou E hoje vamos para o cinema Ah, é? Vamos participar de uma história Que vai se passar no cinema E parece que vai ter grandes confusões ali dentro, Xi E onde que a gente pega o ônibus? Vamos pegar o busão Ah, qualquer um? Não, o que tiver mais jogador É... Não tem ninguém jogando, Gabi Ah, entrei nesse Sem querer Não, sério Sério Gabi Eu também entrei no seu, então Mas é você? Seis jogadores necessários Vamos esperar o ônibus encher Porque precisa ter seis Entendi Mas você tá aqui mesmo, Gabi? Eu tô, eu tô aí, ó Na sua frente, tá vendo? Certo Agora vamos assistir o filme Ai, começou Bem-vindo ao cinema Explore até o cinema abrir Ok, vamos explorar Explorar aqui fora? Não tem nada pra explorar aqui fora Os filmes que estão passando Que interessante Aonde? I See You Black Jack The Four Marine Hum... Esse daqui é tipo Rambo, né, Gabi? Tipo Rambo, parece mesmo Olha, Xi Sherbrook's Homes Tem outros filmes aí que eu não entendi The Longest Ride Deve ter... Olha lá, Gabi E aí, pessoal Qual filme vocês gostariam de assistir? Qual eu puder assistir, né, Gabi? Escolha aí, Xi O Floresta ou o Em Breve? Bem, só tem um, né? Não, vamos escolher esse aqui O Floresta é a única opção que temos Ok, divirta-se assistindo o filme A Floresta Disse o Caixa Aham Eba! Uhul Cinema! Olha, o menino tá falando aqui, Gabi Tudo bem Finalmente estamos dentro do cinema Eu me pergunto que tipo de lanches eles têm Opa, verdade Olha aqui, Xi Pegar um lanchinho, né, Gabi? Dá pra pegar? Dá pra pegar? Deixa eu ver Interagir Peguei um chips Peguei um... Olha, eu tô falando Todo mundo tem atenção Vamos, rapazes Vamos lá e compre alguns lanches Pra mim Todo mundo já tava fazendo isso, Xi Eu aumentei, Gabi Ah, eu vou pegar... Oi Bem-vindo ao cinema O que você gostaria de comprar? Pipoca 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 Deixa eu ver Ah, natios Adoro natios Eu vou levar natios De natios também Você pegou natios também? Cadê os meus natios? Aqui no meu natio, Xi Cadê? Cadê o meu natio? Ah, eu vou natio Peguei meu natio Nossa, que delícia Eu já posso comer eles? Eu quero comer Eu comi Eu cliquei e comi também Eu vou deixar pra depois Obrigado pela sua compra Divertam-se, pessoal Eu guardei aqui, Gabi Ah, ei Diversão Cinema Cinema Eu guardei meus natios, Gabi Eu também vou guardar Vocês estão indo Eu falei assim, ó Esse cinema é muito legal Você é meio bobo mesmo Estou tão empolgado Pro filme começar Oba Gente, a gente não conseguiu Nem achar o telão O que é isso? Quanto mais o filme começar Ai, a comida é muito gostosa Gabi, tá acontecendo uns negócios Tá feio, né, Xi? Tá feio Eu realmente gosto da atmosfera deste lugar também Mas é meio assustador É, realmente, de fato, meio assustador De qualquer forma, vamos esperar até que possamos finalmente assistir o filme É, boa Disse alguém aí Isso é bom Ai, eu entro aqui e o negócio fica tudo vermelho Pra mim isso aqui não é assustador Isso aqui é meio irritante Tá irritante mesmo, Gabi Eu não consigo me ver Socorro, eu não consigo me ver Eu tô vermelho Eu não consigo me ver Eu não consigo me ver Calma, Xi Eu tô ficando com... Ai, eu não consigo me ver Eita Ih, a parede, hein O que que foi? A parede tá suja Ai, eu vim aqui nessa parte mais clara Eita Quem é esse rapaz aí? Certo, pessoal O filme está prestes a começar Uhum Vou abrir a porta pra vocês entrarem Certo Não abriu ainda? Ah, na sala 1, Gabi Tá esperando o quê? Vai abrir a sala 1 Boa É lá que a gente vai Vamos escolher o melhor lugar, hein, Gabi Será que tá liberado? Certo, pessoal Entrem e divirtam-se Obrigada Obrigado, segurança Você é muito gentil Eu quero sentar... Pegue um assento, Xi Vamos lá na frente? Aonde, né? Ou no meio Ah, o melhor lugar é sempre aqui Meio que no meio, né, ó Ah, eu acho também Aqui do meu lado, Xi Legal Ai, desculpa Do meu lado, do meu lado Tô com um pouco de dificuldade pra sentar Isso Aê Será que não ficou muito longe, não? Você vem sempre aqui nesse cinema? Ok Vamos começar a assistir o filme Demora, né? Não tem nenhum trailer Ah lá, começou Vai começar o trailer? É, eu acho que sim Será que eu já pego o meu nátil? Tem um menino falando Pessoal, fiquem quietos O filme está começando Fiquem quietos, o filme está começando Tá falando? Calma, Xi Calma, Xi Todo mundo tá quieto? É, mas realmente Tava todo mundo falando mesmo Não, tava todo mundo quieto É ele que falou Fiquem quietos Então quem tá falando é ele Xii E você? O que que tá acontecendo, Gabi? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Foi exatamente o que o menino disse Ih Uuuu Tá com problema Tá bugado a tela Bugado a tela Eu não vou apagar Quero meu dinheiro de volta O que é isso? Eu falei Oh my god É um monster Nossa Sem falar inglês? Eu nem sabia Sou multilingue Correr Correr Corre pra onde? Corre Eu tô entalando aqui Sai, Xi Ah Gabi Amor, amor Sai de perto Gabi, o corpo é onde? Ai, meu joelho tá doendo Na vida real ou no jogo? Na vida real Sai daí, puta, amor O que que você fez? O que que você fez? Ele me picou Mas já Meu joelho tá doendo Eu não consegui correr Mas Xi, ele tá doendo no jogo Ou na vida real? Na vida real E você tá correndo com o joelho? Ah, corre Eu tô correndo Para de gritar Ah, e agora? Volta Ah, mano Volta Ah, e agora? Nossa, Xi Você é muito tonta Como você consegue perder no primeiro? Eu achei que eu tava muito ruim também Não gostei E agora? Onde você tá? Eu fiquei pulando Ah, gente Só eu? O monstro se foi Mas levou a minha esposa Sim, acho que sumiu Sim, a minha esposa também O que que tá acontecendo, Xi? Foi culpa do joelho Ah, e o que é isso? Chega todo felizão Gente, não tá vendo que eu fui expulsa do cinema? Ei, pessoal Desculpe pelas dificuldades técnicas Não, desculpa Levou a minha esposa Por alguma razão A fita do filme quebrou Ele fala desse jeito Eu vou processar essa espeluca Vou pegar uma fita nova Espere aí Eu quero Ó, cadê? Cadê esse cinema? Eu vou lá Vou lá processar Isso, isso é absurdo Eu vou Eu vou processar Eu vou reclamar aqui também Porque olha Porque eu paguei caro Na entrada do cinema Não, realmente Agora vai ficar mais silencioso Sem a Shirley Eu perguntei O que está acontecendo? Ah, tá tremendo É terremoto Terremoto? É tudo dentro da sala do cinema? Ixi, velho É filme 3D Ah, eu não ia passar mesmo Dessa tela Não, é filme 4D Que a cadeira se mexe Não, a tela toda Tá se mexendo Portal Entra, Gabi Você quer que eu entre Ou você quer que eu vá com você? Entra no portal Eu falei Ah, vixe Ixi Ai, te levou pra dentro do filme Ai, eu queria estar aí, Gabi Ai, Gabi Você podia me ajudar Ah, ajuda Por quê? Se você é tonta Não volta Porque não tem ninguém Pra entrar aqui nesse ônibus Sim, Xi Estamos dentro do filme É exatamente isso que aconteceu Isso é realmente assustador Eu disse Vamos explorar a área E... Ixi, aí, ó Xi Abriu um outro portal Esse é o quê? Mais um monstro Isso é eu mesmo É o mesmo monstro, Gabi Esse monstro tá em todo lugar, Xi Ele tá É ainda aqui? Não, eu tô entendendo o que eu tô falando, Gabi Acho que foi embora O monstro foi embora? Ah, foi embora, então... Tá Nós, rapidamente, não sei Precisamos sair daqui É? Siga o caminho, é Que caminho? Aqui, esse aqui? Não, acho que sim, Gabi Eu acho que eu vou comer no meu nátios Aqui tá de dia, viu? Não tô fazendo nada pra comer no meu nátios Aqui no meu tá de dia Eu não sei o que tá acontecendo aí Você deve tá aí a puros O bom é que eu não preciso dividir com a xilha, o nátios É um canyon Vai Quem é canyon? Isso aí, ó É um buraco Acho que devemos atravessar a ponte Eu acho Que a gente deveria voltar Ah, não, você fala o que você tem que falar É a nossa única opção para sair daqui Você é o Buzz Lightyear? Eu sou Embora seja bastante ventoso Vamos ter que atravessar Então vai ser bom Então tá ventando, Gabi Não, hein, por mim é de boa Ah, alguém falou pra esperar Espera o quê, gente? Meu celular caiu lá embaixo Ah, deixa pra lá A minha esposa caiu lá embaixo Bem, não há nada que possamos fazer com isso Disse o Gabriel O que está acontecendo? Disse o outro Mas também quem que vai conversar em cima da ponte? Eu tenho que ser muito tonto, né? Uhum A bridge está chegando Quê? Quem é bridge? É ponte, não é? Quem é bridge? Eu não sei O que é isso? 3, 2, 1 Corre, Gabi Corre, corre Porque a ponte caiu Não dá mais nem pra voltar Ih, agora só tá eu e meus dois amigos desconhecidos Uhum É, por favor Alguém viu a Shirley? Espera Alguém está desaparecido Sim, eu É a Shirley Ela desapareceu mesmo Logo no começo Antes de todo mundo Alguém caiu da ponte? Também Mas Eu falei Perigo Precisamos continuar andando Nós não podemos atravessar este rio Por quê? Porque tem um fluxo de água intensa E o outro teve uma ideia, Gabi Foi a ideia? Pode ser uma ideona, hein? Vamos construir uma ponte com tábuas pra atravessar Ah Boa Onde a gente vai arranjar tábuas aqui? Aquelas que caíram Pega aí Essa Peguei Uma de 12, velho Nossa Cuidado com as armadilhas ali Você viu? Eu vi, Chia Eu não sou igual você Que anda assim Se eu tivesse aí Eu estaria viva Porque nem é tão difícil assim Pegar madeira Um amigo Pegou Só falta essa daí, Gabi Vamos pegar, galera Peguei Certo Fechou Bora pra lá, gente Pra lá pra onde? Pra cachoeira Agora a gente vai colocar aqui, ó As tábuas que a gente pegou Só tem vocês dois? Não, tem mais um Tem? Tem Ai, que susto Estamos em três aqui, Chia Vamos construir a ponte e atravessar o rio Construa a ponte E agora? Já tá construída? Ah, constrói e anda Não pode cair Vai fazer o cai Olha só, Chia Como a gente é esperto Vocês estão um belo trio, hein, Gabi? Sim E será que dá vontade de sair pulando, né, Chia? Não, mas não pode, viu, Gabi? Se eu pular, você vai morrer É só uma aguinha? Não, mas não é Tem correnteza Foi isso que ele disse Tá Posso pular aqui ou tenho que fazer o último? O problema é a correnteza Aê Uhul Boa Boa Tudo bem, a ponte acabou Vamos continuar Super fácil, gente Eu não acredito que eu me fui na primeira parte Não, nem eu, Chia Tem uma cabana aqui Não me diga Parece muito assustador Eu não acho que devemos entrar O outro falou assim, Chia Vamos explorar os arredores E o jogo falou pra explorar a área Vai Tá Não tem muito o que explorar aí, né? Não tem nada No cabana Gente, não é melhor a gente procurar o portal e voltar pra vida real Porque a gente tá dentro do cinema Tá dentro do filme aqui, né? No filme, é Inclusive Uhul Filme chato Não acontece nada Eu sou o vilão, Chia? O vilão não Mocinho Não gostei Quero meu dinheiro de volta O que é isso? O portal Finalmente o portal Ah, tem outro Aê Pega eles Pega eles Pega eles Pega eles Agora esse filme tá ficando bom Eu tô assistindo filme, Gabi Eu tô no cinema Tô assistindo filme Olha, meu Vou dar uma galhada nele, Chia Vou comer minha pipoca Deixa ele aparecer Que ele vai ver só O quê? Pega eles Pega eles Ixi, velho Ixi, velho Ixi Corre Para Sai daqui Eu tenho que destruir esse bicho Ai, outro Outro, 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 outro Pera aí, pera aí Nossa, são dois Eu vou ter que Gabi, não Ele tá te batendo Sai Se eu comer Naths Minha vida volta, Chia Não, não volta nada Ah, ele tá acabando comigo Ah, mas também esses tontos Não me ajudam, né, gente Ah, você que é tonto Olha lá, agora eles Tontam eles Eu tô recuperando minha vida, Chia Porque eu tô comendo As coisinhas, ó Ah Tá vendo como foi importante Ah, tá te pegando Vai, Gabi Ixi Nossa Você se enganchou No meio dos galhos, gente Me enganchei Eu tô vivo Tá vivo? Eu perguntei Monstro foi Monstro foi Por que você fica falando Meio inglês às vezes, hein? I don't know Nós podemos esconder Dentro da caixa Mas é cada ideia Que tem esse Gabriel, hein Você gostou da minha ideia, Chia? Eu não tô gostando desse filme Eu vou tacar pipoca na tela Não Uh, quero meu dinheiro de volta Uh Nossa, que filme parado Decida se você quer entrar na cabana Eu quero, né Ela vai Entrar pra quê? Não tem que entrar, gente É sempre assim, né, gente Nos filmes, né? Ah A pessoa vai ver Vamos lá Rui, né? Todo mundo quer o dinheiro de volta? Quer? Então vamos pedir Vamos reivindicar esse dinheiro Uh Hoje nós estamos aqui com mais uma história, né, Gab? De Adoption 2, é isso? Adoption Story 2 A gente já jogou aqui no canal Adoption Story Eu não lembro Também não lembro o que a gente fez Mas eu sei que a gente já jogou E esse é o capítulo 2 Certo Nós somos bebês, pelo jeito Porque olha o nosso tamanhinho Ai, pra mim tá normal Ah, bebê não Mas nós somos crianças Crianças, tá Criancinhas, Chia Ai, e vai pra onde pra jogar? Parece que vamos ser adotados, né? Porque senão não ia chamar Ah, primeiro a gente tem que escolher, Gab? O que que a gente é? Não, primeiro você só vai ali, ó E entra na sala Também socorro, onde você tá? Eu não perdi Ah, gente Aqui, achei Que tonta Vem aqui, ó Vamos Só entra aqui nessa portinha Antes que acabe o tempo Fechou, Gab? Fechou Vamos, vamos que vamos, xerilinho Ah, nosso ônibus andando Chegou? Que fumaça verde, gente É normal isso aí Certo Desceu Oxi, você viu que teve um bebê que saiu correndo? Não, já entrei aqui Gente, eu entrei Estranha aquele bebê que saiu Eu não vi Gatinhando Oi, Shen A roupa dele é da Louis Vuitton, Gab É? Ele é riquíssimo Não, é da Shen Ele comprou na Shen Não comprou nada O nome dele é Shen? Ah, então ele comprou na Shen mesmo Vende mesmo umas réplicas de coisa Tá, eu tô dizendo A gente quer ser adotado Ah, é Shine, Gab Bem-vindo de volta, crianças O centro de adoção sentiu sua falta Ah, é? Deixa eu pegar essas moedas aqui Que eu tô precisando, viu, Shen? Pra comprar roupas na Shen Cito muito que sua última família não deu certo Mas vamos encontrar uma nova família pra vocês Não, eu posso ficar aqui Realmente Eu posso ficar aqui Aqui tem moedas A nossa última família não foi boa, Xi E não se preocupe Hazel do ano passado não estará mais conosco para assustá-lo Ah, tá Eu lembrei agora Lembrou, Xi? Temos um novo centro de adoção Vá, explore a sala Ah, isso Centro de adoção Ah, eu vou ficar Ai, eu tô pegando dinheiro dos berços Ah, tem banheiro O que é isso? Ah, velho Já começou aí, ó Tá vendo? O que ele falou? O que aconteceu com as luzes? Por que ele tava falando em português e agora ele tá falando em inglês? Eu também nem entendi por que ele mudou de língua Oh, gente Algo está acontecendo na televisão Vamos ver Sempre a TV, né? Aham Vá para a TV A gente podia abrir o celular, abrir ali rapidinho O Instagram Objetivo, o meu objetivo Vá para a TV Emergência Broadcast Os carros bateram ali, ixi do céu Este é um aviso emitido para o povo da Robloxia O monstro escapou Repito O monstro escapou Tava calmo demais pra ser verdade O monstro já sequestrou crianças antes de ser capturado Ih, não traduziram esse? Ixi O jogo traduz algumas vezes, outras não Então eu tô tranquila, eu não sei o que aconteceu Xê, eu sou criança, eu não vou me preocupar com notícias, né? O que é isso, morcer? Ah, olha o que eu tenho, Gabi Eu também quero um bastão Se vier um monstro aqui, ó Pá, pá, pá Mas guarda, viu, Gabi? O Xem falou Hehehe, tenha certeza que isso era falso, crianças Há muitas notícias falsas por aí, né? Mas na TV, Xem? Bola! Ai, que legal Joga aqui pra mim Joga, Xem Ah É a nossa nova família? Não sei, Gabi Quem tá dirigindo? Não tem ninguém dirigindo? O carro veio sozinho Eles estão aqui, rápido Todos voltam para a cama E parecem prontos para serem adotados Ah, eu tenho uma cama certa Eu tenho uma cama O Gabi do YouTube Ei, estamos procurando crianças Bem, você veio ao lugar certo Temos muitas crianças incríveis aqui Esperando para serem adotadas Hum, vamos dar uma olhada Tá todo mundo de costas Por que a gente tá de costas pra ele? A mãe, olha A mãe Ok, nós não queremos separar as crianças Então vamos adotar todos Gabi, eu já ouvi essa história, hein? Já ouvi essa história Não, foi a mesma coisa com a Raiz Crianças, entrem no carro Disse o pai Tá Eu tô achando estranho Mas eu vou, né? Porque onde vai a multidão Eu vou atrás Você vai ficar sozinha aí? Não vai, né? Meu Deus Eu não consigo passar pelo vidro, pai Ah, mãe Pai Vocês são ótimos Obrigado por adotarem todos, tá? Gabi, tem tempo Xii, dessa vez eles são bons, ó São nada Porque a mãe tá rindo Eu não acredito E nem confio neles Mas eu vou sentar aqui Ai, eu tô dirigindo Senta, Gabi Eu que vou dirigir Meu Deus, você não sabe dirigir, Xii Claro que eu sei Você é um bebê Você é uma criança Quem veio, quem chegou, chegou Quem não chegou, não entra mais Olha que vela Mano, tô falando, Xii O quê? A gente tirou sorte grande Gabi, não se deixa enganar Quem que é aquele de óculos? Bem-vindo à Casa Crianças Sinta-se à vontade Para explorar sua nova casa Fique confortável Mas primeiro Conheça Max Xiii Ih, quem é Max, gente? Ah, ótimo Mais pessoas para roubar a atenção de mim Agora, para explorar a casa Montamos uma caça ao tesouro para você Encontre 10 lollipops colocados por toda a casa Ah, mãe, você é tão simpática Mentira, Gabi É falsidade É falsidade Dá meu pirulito Minha irmã pegou aqui meu pirulito Achei, achei Ah, pegou pirulito também Bate neles, Gabi Não pode, Xii Achei outro pirulito Achei um pirulito Mano, eu tô arrasando Eu tô só 10 Nossa, eu tô ajudando tanto a nossa casa, Xii Xii, eu achei 3 pirulitos Eu vou ficar aqui, então, esperando Peguei o último Encontrei o seu, eu fico aqui na mesa Ô, pai Onde a gente tá, gente? Pai Cadê minha cama? Qualquer uma? Ah, eu quero mexer no computador Ah, pera, Gabi, tá vindo alguém É o Jerry? O Jerry E aí, pessoal, eu sou o Jerry Eu sou amigo do Tom Gabi Tom e Jerry, entendeu? Jerry, acabamos de nos mudar, Jerry Ele falou Isso é incrível Eu e o Max somos melhores amigos Mas poderíamos usar mais alguns amigos para brincar Sabe o que eu respondi? É bom conhecê-lo Vamos sair em breve A mamãe Crianças, está ficando tarde Entre na cama Podemos jogar mais amanhã Vamos mostrar que a gente é obediente, né, Xii? Não consigo Ah, vixi, me afundei, né Antes eu vou jogar só um pouquinho Não, mas eu vou ir pra cama Vai que eu perco Eu tô escarafunchada aqui na cama Olha Fumbou Parece que derreti aqui Melhor coisa, dormir de olhos abertos, né, Gabi? Se acontecer alguma coisa Ih, mas não tá aguentando, viu, Xii? Ah, eu também Eu tô feio Gabi O que foi? Acorda Acorda aqui Não sei o que tá acontecendo Pai? É, quem que é o Jerry? Tom, Jerry? O que você tá fazendo? Jerry? O que você tá perguntando, Jerron? Sou só eu, Jerry Abra a porta Ah, mas você já entrou? Eu falei Jerry, são duas da manhã O que você tá fazendo aqui, cara? Pessoal, eu digo para saímos essa noite explorar o novo bairro Eu tô com uma preguiça, né? Ah, vamos ficar aqui dentro, né, Xii? Eu também vou ficar aqui dentro Você ir com o Jerry nem é meu amigo Eu vou ficar aqui, eu tô com preguiça mesmo Duas da manhã, né? É como se eu precisasse sair de verdade Eu vou forçar vocês a escaparem Vocês precisam se divertir na sua vida Mas, Jerry Calma Jerry, tá na hora de dormir Siga-me lá embaixo Mas não pise nos degraus barulhentos das escadas Ou seja, a gente não tem escolha, né, Gabi? Olha, quanto degrau barulhento Ó, vê se não pisa, viu, no degrau barulhento Nós vamos morrer Ai, Gabi, morri Ah, velho, não é possível, amor Rebeber Só com robôs Ai Sério, Gabi? Eu pisei no degrau barulhento Cara, como você é tonto? Eu ia saber que eu ia acabar com a minha vida Só de pisar num degrau? Ó, eu vou sair com o Jerry Porque não adianta mesmo É Não adianta, a gente já sabe Então, três contra três Ixi, empatou, Gabi Empatou O que o Jerry vai fazer? E agora? Eu vou forçar vocês a escaparem Vocês precisam se divertir Viu? Então não adiantou Agora você tome cuidado, Xii Porque se você encostar a unha nessa escada Você vai voltar desde o começo Exatamente, e eu não vou mais voltar, Gabi Não pode encostar nessa escada de jeito nenhum, velho Certo Ele tem tempo ainda Vai, Jerry, você na frente, vai Uh Cheguei, Jerry Cheguei, Jerry Uh Ah, deu certo Chegamos Fim, ganhamos Jerry Jerry, tá com a gente no meio da rua, sim Gabi, sai no meio da rua, sim É melhor que vale a pena, viu, Jerry Se o carro te atropelar Vai ser, eu quero te mostrar o meu ponto de encontro secreto O ponto de encontro secreto Que ponto, Jerry Nossa, que sorte Fechou a minha tela, viu Sério? Uhum Ah, mano Que sorte, achei que eu tinha sido atropelado Para Na moral Na moral, Xii, na moral O que aconteceu comigo? Cuidado com o carro Eu sentei na rua, do nada Xii, vai pela calçada Ah Mano, tá muito perigoso essa estrada Beleza Tá dando certo, Xii Uhum O que aconteceu? Pronto Chegamos no local secreto do Jerry Mas eu nem terminei de andar, gente Nem eu Alguém falou É muito aconchegante aqui É aqui que eu e o Marx Saímos o tempo todo Disse o Jerry Parabéns, legal A mãe sabe disso? Vou te contar um rumo assustador Sobre o monstro Rumor Da casa de barcos Um rumor assustador É o rumor É o rumor Nossa É o rumor Eles dizem que é uma casa de barcos Sob este penhasco Onde apenas as crianças mais assustadoras saem Jerry, você tá confuso Dizem que é um monstro Rasteja pela casa de barcos Procurando comer qualquer um que entre Eu falei que eu estou com medo Mas eu não tô Talvez devêssemos voltar agora Concordo, viu, Gabriel? Vamos voltar então, vai Tá até frio aqui, Jerry Tá frio a noite O Jerry concordou Vou te levar embora Vamos Tá, então tá Certo Foi uma perda de tempo esse passeio, Jerry Só foi pra... Que isso? Olha lá, olha lá Olha lá as coisas tremendo, gente Só foi pra deixar a mãe nervosa Aí eu pulando Ah, mentira Me pegou A gente morreu? Me pegou A gente morreu? Acho que a gente perdeu Não, Gabi Não perdemos? Não perdemos, não Porque todo mundo caiu Ah, o Jerry veio aqui Jerry, caramba Olha onde você coloca a gente Era pra gente estar dormindo, Jerry O que você vai falar? Qual a bobeira? A ponte quebrou Nós caímos Eu falei o óbvio E o portão está trancado Estamos presos Presos aonde, gente? Presos pro lado de fora Quem são esses? Ah, os Backstreet Boys Oh, como que chamam, Gabi? Look how you imagine Harry's Fresh Smith Não queremos problemas Nós apenas nos perdemos Pegue os garotos Não Xi, pega a marreta Você vai ter que dar na cabeça dele Eu já peguei, Gabi Ah, não, não tem que dar na cabeça de ninguém, não Não? Tem sim, tem sim, Xi Nós somos uma família unida Pronto Tome isto, tome isto Ah, tem aqui também E mais isto Cuidado, Xi Vai, pega ele Aí O Jerry disse Eu odeio valentões Ih, tá chorando Ixi, gente A minha mãe vai brigar comigo A nossa mãe vai brigar Precisamos encontrar abrigos Precisamos mesmo Aqui Não, é aqui que ele contou Que tinha uma história assustadora Mas o Jerry falou que não temos escolha Ah, é? Olha, tem uma sala de controle Mas ela está trancada Vamos encontrar algo para quebrar esta porta Procure um martelo Uma marreta não serve? Não, Xi Ele falou pra procurar um martelo Certo Achei Não, não achei não Achei que tinha achado, mas... Desculpa, gente Se ninguém achar o martelo A gente perde? Aqui, achei Aê, Xirilin Você serviu pra alguma coisa Peguei Oxi Como peguei? Tá na mão do Jerry? O Jerry vai dar uma pancada ali, ó Podemos tentar encontrar o botão do portão? Tem vários botões É só apertar qualquer um Fui apertando vários O que devemos fazer? Não aperte o botão Ou aperte o botão? Puxa o botão O botão Puxa Acho que todo mundo concordou, né, Xi? E agora? Ah, péssima ideia Péssima ideia Isso parece um monstro Vocês se prenderam Ele disse, Gabi Foge Não fica perto do bicho Eu não sei onde ele está, Gabi Ele está logo atrás da gente Certo Ah Ai, véi Do nada ele aparece na tela Eu estou com a minha... Ah, estou preso Ai, Gabi Gabi Foge Foge, amor Gente Não... Ó, vou ficar em cima da caixa Que é o melhor lugar pra se esconder Eu quero ver ele Eu só tenho um, né? Só um Será que a gente tem que bater nele? Não sei Ah, ele está aqui em cima, mano Do nada Ele subiu na caixa Eu achei que ele não subia caixas Eu estou me escondendo Você está fazendo bem, Xirilin Eu estou atrás do negócio Olha o Jerry O Jerry está de boa, né? Ao invés de fazer algo que preste Ele fez alguma coisa ali, Gabi Ele está apertando algum botão Apertou O Jerry é amigo ou inimigo? Abriu, abriu, Gabi Abriu o mar? Não, gente, está em julho Eu abri o portão Eu abri o portão Disse o Jerry E daí, Jerry Ixi, quem que é ali? É a polícia? Os caças, fantasmas Não, é o Max O Max dirige? É, ele está dirigindo Eu achei que ele tinha a nossa idade Pule no meu caminhão Max é gente boa, hein? Ai, ai, ai Aqui, Xir, aqui, Xir, aqui, Xir Onde? Aqui, ó Vem, rápido 12 segundos Espera, Xir Eu estou chegando A Xir está vindo, Xir Vem, Max Cheguei, cheguei Bom amor, estamos salvos Estamos salvos Ah, que bom Espero que ele não conte para a mamãe Ah, o Max falou que temos que ficar no porão Para que nossos pais não nos ouçam Mas, gente, eu só subi e pedi desculpa É, a gente está em perigo Vamos pedir desculpa para os pais Ai, ai, ai Eu tenho uma sala top secreta Que eu só uso para emergências Boa, Max Certo, vamos lá Primeiro eu vou dar uma marretada Se você estiver falando alguma bobagem Saiba que eu vou pegar esse bastão Vai, Gabi, vem Ixi, caí, gente Sai escorregando Ah, pelo jeito Esse é o meu fim Eu adicionei um hobby Para segurança extra de intrusos Mas é fácil Disse o Max Não é fácil Pule no buraco no final do hobby Eu te encontro lá Ok Xir, cuidado que ela fica descendo Subindo e descendo Você viu, né? Você não toma cuidado Você só vai pulando Igual uma tontuxona Ah, não Shirley, Shirley, Shirley O que eu fiz? A gente vai jogar um jogo Chamado Adoption Story É um jogo onde nós vamos ser adotados E daí vai acontecer uma história Que eu acho que vai ter Ribeiravoltas Será? Mas eu não sei direito O que vai acontecer Eu nunca vi esse jogo, Gabi Você que falou Então vamos entrar nele Para ver como que acontece Oi, Xir Oi Olha quantas pessoas tem aqui Todos vão ser adotados? Eu acho que sim Somos todos crianças, né? Como que começa, Gabi? Xir, no ônibus Gabi Xir, vem aqui no ônibus Onde você está? Não, não nesse Oh, meu Deus Entrei Nossa, quase não dá tempo, hein, Xir Ai, vai começar Vai começar a história da adoção O que será que vai acontecer? Escolha um personagem Menino, bebê, bebezinha ou pai e mãe? Você é bebezinha Eu vou, menino, bebê Ai, eu sou eu mesmo, viu, Gabi? Ah, como você está pequenininha Ai, irmão Você é meu irmão Quem é isso aí? É a mãe? Não sei Ela é grande, né, Gabi? Oi, mãezona Bem-vindos ao centro de adoção da rede Meu nome é Hazel Oi, Hazel Seu zelador aqui Zelador? Zeladora, Hazel Hoje é o dia que os pais chegam e trazem todos vocês para suas novas casas Os nossos pais vão adotar a gente, Xir Sentem na cadeira para que os pais venham escolher quem quiserem Ai, Gabi, mas eu quero ficar com você Cadê você? Cadê você? Você fica correndo, Gabi Vem, Xir, vai logo Você não viu o que é que eu ia fazer? Você é muito lenta Mas eu tenho que sentar desse lado? Vem, vem aqui Vem desse lado, amor Do meu Mas eu sou menina Meu Deus, ninguém vai te adotar Você é muito tonta Senta atrás É a única que não sentou o jogo inteiro Ai, eu sei sentar, gente Senta Você é muito rebelde, Shirley Gabi, não consigo sentar Você não vai ser adotada pela rebeldia Ai, gente, e agora? Você tem que se comportar, amor Ei, kids Eu sou o pai e esta é a mamãe E vocês todos merecem um lar Portanto, pretendemos adotar 10 crianças 10 é bastante Bastante Você tem certeza que pode lidar com isso? Disse a Hazel Sim, somos milionários Eles terão tudo o que desejam Uou Nossos pais vão ser milionários Tem 11 crianças aqui Um vai ter que ficar para trás Xi, não seja você Presta atenção, amor Vamos deixar as crianças decidirem quem votar fora do grupo Vai, Gabi Vota no primeiro Quem você quer votar para fora? Ai, é Gabi, vai Vamos votar junto Vai no primeiro Vai no primeiro Nininha, nininha Não tô achando Aqui, nininha Pronto Tiramos a nininha, tadinha Desculpa, nininha É que Vamos fazer as malas, Xi Nininha, cadê a nininha? Não, já era, Xi Não vem agora querer agradar a nininha não Porque eu vi que você votou nela E cadê a minha mala? Ah, pra gente pegar as coisas aqui, ó Que coisas? Eu peguei isso aqui Peguei uma mamadeira Porque, né, eu sou um bebê Ah, gente Eu não consigo fazer nada não Aqui, eu peguei um piano Eu peguei um bastão Quero bater na cabeça de alguém com isso Agora é só por na mala, não é? Eu não lembrei nada na minha mala Ah, tudo bem Amanhã eu vou odiar você rápido Nossa, olha o busão, Gabi Opa Calma aí que arrasa Eu vou falar alguma coisa Vou sentir falta de vocês, querida Crianchas Crianchas Vejo vocês em breve Ah, tudo bem Bora entrar no ônibus, Xi Bora Uhul Que da hora, Xi Por mim eu já morava aqui mesmo No ônibus, né? No ônibus Será que não é, Gabi? Olha, dá pra jantar Por que que eu não consigo fazer nada, gente? Não sabe jogar Eu não consigo pegar as coisas Eu não consigo fazer nada Vamos agora Cair 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 Sobe, amor Sobe Será que eu fui, Gabi? Você é a pior criança que existe Eu tô aqui, eu tô aqui Não se preocupe Não se preocupe Dez pirulitos espalhados pela casa Disse o pai Gostei, gostei Então, Xi Vamos encontrar esses pirulitos aí, hein? Vai que eu tô logo atrás de você Olha que casual Aqui é um Mas eu não consigo Tudo bem, eu peguei pra você Pegou? Peguei outra aqui, Xi Beleza Tamo arrasando, hein? Excelente trabalho Encontrar todos os pirulitos Disse o papai Mas eu tô aqui em cima ainda Olha o que eu falei, Xi Mentira Olha o que eu falei Isso, obrigado por nos adotar Agradecemos Ih, eu não falo nada? Você não sabe falar Qualquer coisa para vocês, crianças Agora o que vocês querem para o jantar? Pirulito Pirulito Pizza Aqui, garoto Vou voltar Quero lanche Lanche Falei lanche Tá bonito esse lanche Tá Também quero lanche Bora comer Um dia a cozinha, mãe Xi, já tô aqui na mesa Tô interessado na comida Parece que os seus búrgueres estão aqui Aqui Deixa eu me distribuí-los Aonde? Aqui, sentei Não, tá com a mãe, tá com o pai, Xi Ah, é? Vem, Xi Eles estão distribuindo Aonde? Tá todo mundo com o hambúrguer Menos a gente Cadê, mãe? Aqui Me dá, me dá Aonde? Aqui, peguei Eu não peguei Tava ali, ó Tô com fome Ah, o que aconteceu com o poder? Deve ser com a energia, né, Gabi? A energia, é O que é isso? Últimas notícias? Últimas notícias Olha a TV, vamos ver o que está acontecendo Vamos, Xi Vá para a sala Vamos na TV Eu tô com o meu hambúrguer na mão Essa menina não sai daí, ó Emergência de transmissão O que tá acontecendo, né? Xi, ele tem uns bandidos lá fora Eu não sei, a Sasha não sai da frente Se eles vierem atrás de nós, disse a Sasha Ah, tô preocupado agora, né? Não se preocupem, crianças Todos nós podemos dormir com os pais Disse o papai Ainda bem que o pai tá aqui pra proteger a gente, né? Sim, está Ok, crianças, é hora de dormir Vamos dormir Tá bom, mãe Se você dormir, vamos ao parque amanhã Mas como que faz pra dormir? Qual que é o nosso quarto? Vamos dormir, Gabi O que que você tá fazendo, Gabi? Tão fechando os olhos já Eu tô com vontade de xixi Dormi enquanto fazia xixi Já fechamos os olhos? Ixi, a nossa irmã tá falando, ó Gente, vocês estão acordados? Eu tô Eu tô Eu não Isso, ouvimos um rangido Mentira Um rangido? Sim, Gabi Provavelmente é o papai indo ao banheiro Gabi, eu tô com medo Fica aqui perto de mim Gabi Tem alguém invadindo aqui, Gabi Meu Deus, você não parece ser o papai Não é o papai Oh, meu Deus Moço, sua cabeça tá pegando um fogo Alguém, eu aviso ou você avisa? São sequestradores da notícia, disse um irmão nosso Sério? Sério Ele se foi, Gabi Apareceu de novo Vou pegar o meu bastão Calma, moço Foge, xixi Bate nele, Gabi Cuidado, xixi Batendo nele, Gabi Ele tá pegando fogo Xixi, não fica batendo nele, não Você tá perdendo Você tá perdendo sua vida Cuidado Gabi, socorro Não, solta a irmã Eu quero pular pela janela Solta a minha irmã Onde você tá? Eu tô aqui na... Cuidado Xixi, fica longe do monstro Subiu na cama Eu quero bater nele Xixi, fica longe Fica longe, xixi Você vai morrer Amor, sua vida tá acabando Eu tô vendo daqui Sai, socorro Socorro Larga minha irmã Eu quero sair daqui, Gabi Amor, sua vida tá descendo Tô falando Olha, xixi De todas as crianças tontas Você é a única que tá com a vida amarela Ah, é? Meu Deus, que vergonha Que ia ser seu irmão Ai, o papai chegou, Gabi Pai, você deixou a gente em apuros, hein? Onde você tava? Vocês estão bem? Eu ouvi algum barulho Disse o papai Não, fomos atacados pelos sequestradores, pai Bem, eles se foram agora Vamos voltar a dormir Ah, não Exatamente como eu pensei Ele não acredita em nós Viu? A Shirley falou Ah, Shirley Ninguém ouve você Não diga bobeira, irmã Vamos ver o que a mamãe falou Divirtam-se no parque Ah, porque a gente dormiu Merecemos parque Eu acho que esses pais aí Tão meio estranho Você acha? Só porque eles não se mexem? Então eu vou ficar pulando Nesse pula-pula enquanto isso? Bem, já que nós somos Crianças inconsequentes Vamos brincar, né? É que gostoso O que é isso? O que é isso? Palhaço Vocês querem um milhão de Robux? Sim! Um milhão de Robux? Perigo estranho Disse a nossa irmã Não, ele disse que tá tudo bem Não, tá tudo bem Meu pai é o dono do Roblox Olha o que eu disse Parece bom o suficiente pra mim Vamos, galera! Oxi, lembro muito bem As mães falarem Pra não sinta nada de estranho Ele disse que o pai dele É o dono do Roblox Mas a gente não conhece ele Cadê ele? Cai no buraco! Vou pular Beleza, não pula Não pula Você já pulou Eu tô aqui Tô falando pra não pular E agora? Agora estamos presos Eu sabia que não deveríamos Ter confiado naquele palhaço É um estranho A gente não pode confiar em estranhos Ele falou relaxa Ih, se ele falou Tá falado, cara Relaxa A diversão A diversão Tá pra eles começarem Se você quer, sorri Bem, o palhaço disse o seguinte Chi Diz o que, cara? Três pontinhos Ele disse Sou eu? Arrasa Não acredito A moça lá do começo Isso é bom ou isso é ruim, Chi? Ela era legal lá Eu só não queria que vocês me deixassem Vocês eram tudo que eu tinha Eu acho Isso não está certo Você não pode fazer assim Para, Sasha Fica quieta Fala demais Então você não me deixa escolher Não ser matado Ela falou matá-lo? Pra que também a Sasha Foi abrir a boconona dela? Não parece, Chi Morri Eu sabia Demorou Essa história foi tão curta pra mim, Gabi Veja A pedra se levando a um túnel Vamos Não posso ir Agora eu tô no comando Ah, vou comprar Roblox Não Poxa, Gabi Fiquei zoando você Que é no mesmo lugar Você caiu no buraco, né? Foi Hoje vamos jogar Pet Story, Chi Pet Story, Gabi Sabemos o que é? Não Vamos descobrir? Talvez Que nem sempre a gente sabe O que tá fazendo aqui O Gabi trouxe esse jogo Pet Story E a gente vai descobrir juntos Como funciona Parece que é um jogo bem legal A gente vai virar animal, Chi De novo? Como de novo? Eu não sou animal Posso até parecer Mas não sou Vamos ver então Como que funciona aqui Vamos apertar o play Pet Story Ah, tá Olha, tudo cachorro, Chi Tá vendo? Tô vendo, Gabi A gente pode selecionar o seu pet Podemos ser o Charlie Podemos ser o Paco Podemos ser o Walter E só Porque o resto tá bloqueado Aqui é canela Não, mas tá bloqueado Ah, eu queria ser canela Então eu vou ser o Paco Eu vou ser o Walter Então eu vou ser o Charlie Então eu vou ser o Paco Eu fico com a língua pra fora, Chi Ah, você é estranha mesmo Cadê você? Ok, Chi Ok E agora? Agora, Chi A gente... Ah, aqui, ó Vamos ser adotados Entra no caminhão da adoção Vem pro lado esquerdo Pronto, entrei Isso, eu também entrei Ih, já tem ideia Você conseguiu entrar? Eu entrei Você não entrou? Entrei Ah, então estamos aqui Você tá andando já? Tá andando Parece que vamos ser adotados, Chi Espero que a gente encontre um bom lar, né? Ah, centro de adoção de animais, Gabi Deixar a gente no lugar certo, então, né? Acho que sim Acho que sim Espero que a gente esteja aqui dentro Eu tô aqui, Gabi Eu também tô aqui Ai, que legal O negócio de... Ah lá, estamos conversando Ah, pra brincar Brincar A gente é gato ou cachorro? Gato que gosta de brincar com esse negócio Não, cachorro brincar Ah, vou entrar no túnel A Canela tá falando alguma coisa, ó Eu não tenho tempo pra Canela Falou que os humanos... É... Não tô entendendo nada, Gabi Não sei, é que a Canela... Ela fala cachorro reis, às vezes Ela fala inglês Olha aqui, Gabi Onde você tá, Chi? Tem um Slycer que tá preso aqui E aqui? Ah, e também tem uns cachorros presos aqui, Gabi Ah, a Canela tá falando... Ninguém tá prestando atenção, tadinha Vou prestar Porque a gente não sabe inglês, Gabi E ele falou que os humanos... Falou alguma coisa ruim dos humanos, Chi Imagina, os humanos são bons São? São São nossos melhores amigos, né, Chi? São Aqui, ó Tô até brincando Olha onde eu tô Nossa, eu peguei ossinhos aqui dentro Eu vou ser um cachorro bem feliz, Gabriel Porque daí a pessoa que me vê Ela vai querer ficar comigo, entendeu? Então eu vou pegar os ossinhos também Você tá pegando? Aham Boa, esses ossinhos devem ser bons, né, Chi? Deve ser Afinal, somos cachorros e gostamos de ossos E a Canela não para de falar, Gabi A Canela é falante, viu? Ela é falante Ela não vai ser adotada assim, não, viu? Ixi, cachorro que fica latindo muito assim, Gabi Não é adotado, né? Se vocês não adotam Late muito, né, Chi? É aqui, ó Eu tô quietinha Só na brincadeira Mas se você for muito brincalhona E começar a estragar as coisas Não vão gostar de você Eu não tô estragando Para de encher meu saco Eu tô pegando ossinhos Eu já peguei os ossinhos daí Opa, tá chegando um caminhão, Chi Será que é pra adotar? Você viu um caminhão? Aham Vermelho! Tô vendo pela janelinha Será que podemos latir e morder? Ou será que é o nosso amigo? Não sei, Gabi Mas como cachorro eu vou latir Ah, o Chihuahua começou a latir, ó Olha lá Chegou o carro da adoção Acho que ele falou, Gabi Chihuahua sempre late A Suzy, a Suzy falando Suzy A Suzy é recepcionista Ah, oi Suzy Oi Suzy Tem alguém pra mim? Olha que eu vou fazer xixi aqui, hein? Gabi, ela tá vindo Tá vindo, Chi É uma idosa Aonde? Ah, eu amo idosas Elas cuidam muito bem de cachorros Não vai derrubar ela, hein? É, Granny Me adota! Oi Me adota! Eu, eu, eu Me pega, me pega Me leva Divertido Olha lá Meu nome é Gertrudes Ah, Gertrudes Olá, Granny Disse a Suzy Ué, não falou que chamava Gertrudes, gente? Não tô entendendo Quem você gostaria de adotar hoje? Ah, aqui Que tal eu? Ela disse que eu amo pets, Gabi Ah, que bom Então olha Olha o que eu tô fazendo Ela falou incrível Olha, ela não tá fazendo carinho em mim, Gabi Onde ela foi? Não sei, vamos seguir Deixa eu ir com ela Será que o humor da câmera da idosa? Ela tá apresentando os cachorros, Chi Falando que ela é super amiga em... Sei lá o que mais Ah, ela Só eu! Ali, o Gabi do YouTube, só eu! Para, Gabi! Ele falou que você... Não sei, Gabi Eu! Eu, eu, eu Fala de mim É ela Fala em português Que eu não tô entendendo Ih, falou que você vai ao toalete E é estranha Que isso? Onde eu tô? O que isso, gente? O Ninja Dourado tá preso O que que tá acontecendo? Tem muito cachorro aqui, né, Gabi? Tem cachorro E ela tá apresentando um por um Ah, ela A senhora Gertrudes vai esquecer já Vai Primeiro Ih, o Slicer, ó Esse tá preso É, mas esse tá quietinho É Ah, ele é muito agressivo Ah, ele é muito agressivo Por isso que ele tá preso Tomar cuidado com ele, Chi Ah, e ela falou que gostou de todos Acheou todos lindos Ah, beautiful é você, vovó Aqui, ó Vai levar quem, vovó? Cadê? Onde é? Me escolhe Eu? Me escolheu! Ai! Escolheu você Eu também Ah, que legal Vamos adotar Ah, que legal Mas ela não vai levar todo mundo, Gabi Niau 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 Ás vezes eu confundo O que isso Gabi, ela vai levar todo mundo Eeeeeee Eeeeeeee Siga a seta, Chi Pra ela gostar de mim Eu vou morder o cabelo dela Não é coisa aaste, Gabi Nossa, o caminhão Já entrei Quase eu fiquei debaixo do caminhão, que susto Já entrei, Gabi Eu também tô aqui, Xi Pula pra eu ver Olha aí, ela vai levar todo mundo, hein Que boazinha Ah, ela é demais Eu já amo ela, Xi Amo ela, fígado e o que mais? Eu gosto de amor ela Eu como cachorro A amo Eu, ela, amo Não Bem-vindo Chegamos Ah, o lar do celular Ai, que bonitinho Eu tô tão emocionado Vovó, obrigado pela oportunidade, viu Obrigada, vovó Aqui, comida, Gabi Eu prometo que só vou fazer cocô no tapete Três vezes por semana Vou comer, Gabi Já comi a comida Ela falou pra gente explorar a casa Ah, obrigado Ah, eu vou explorar Eu vou cheirar Que isso, Gabriel? Tô cheirando a casa Ó, tem uma seta Mandando ir pra cima Vamos pra cima E como que vai pra cima, Gabi? Tô pegando os ossos antes Eu vou pegar também Temos um pássaro, não era só dog? Não, o pássaro também veio E até o gato, ó Tem o gato? Tem uma cama pra gente Para, Gabi O que que tá acontecendo? Só estou vendo se o gato é meu amigo Ah, eu vou comer mais É assim que cachorro faz quando ver gatos novos Ah, ó, sim O que aconteceu? Me envenenaram? Onde eu tô? Ela foi dormir Granny Ela disse que foi dormir ela, Gabi Oi, Granny 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 Ela deitou Acho que menos Você tá sendo muito pegajosa Será? A Granny não gosta disso Né, Granny? Né, Granny? Boa noite Tenha bons sonhos Granny Quê? Coqueroate? O caso tá infestado de coqueroate? O que que é coqueroate? Você precisa me salvar O quê? O que que tá falando isso? É o gato? Misty O gato? Gabi, eu não sei o que ele tá falando não Esse gato Olha quanto... Ai, 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 xin Não, não consigo Não consigo ajudar Eu tenho um pouco de receio Não, e agora? Ah, as coisinhas vermelhas, Chih, os pontinhos Aqui, pisa nas abelhas Nas baratas Pisa Ai, socorro Que isso, gente Como é que eu bato neles? Não sei Quantos pontinhos? Eu morri Mentira, sério? Ah, não, Gabi Eu não posso ficar aqui sozinha Eu vou ficar aqui Como um bom cachorro medroso Xih, você tá viva ainda? Tô Ah, não, acabaram comigo, Xih Os cocorruches, Gabi O que é isso aqui? Ah, tem que morder Tem que apertar beat pra morder Ah, me revive, Xih, me revive Ah Tem que gastar Roblox Tudo bem, deixou pra lá Ih, nem era tão bom assim Eu tinha um medo de barata Ixi, mais gente caiu, Gabi Primeira oportunidade, Xih Se eu abrisse esse portão Eu ia fugir Vou pegar você Morde, morde, morde ele, Xih Morde, cuidado Que ele é perigoso Cuidado Não Cuidado Não dá as costas pra ele, Xih Vai, morde Não consigo Eu vou fugir Ah O que que tá acontecendo? Xih, lei Adeus O que que aconteceu com você? Não sei Ah, você virou um cachorro fantasma Very low energy Come ração, Xih Come ração Eu não preciso de ração, Gabi Isso Aí Aqui Aí, 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 aí Come, come, come Come Então precisa de mais ração Aí Ah, esse sou eu Toda hora, eu acho Você ainda tá aí, Gabi? Eu tô Onde que é pra ir? Vovó Vovó O que é isso? Você encostou no negócio O que é isso? Sai daí! Ah, não, é pra dormir Ah, que susto O que é isso aqui? Você tá aqui por quê, gente? Eu não sei Eu tô aí, Xih Por que você não some daqui? Ah, precisando de mim Eu tô aqui, tô cansado Será que foi o único, Gabi? Que se foi, você? Eu acho que sim O único tonto O que? Falou pra olhar pela janela? Falou pra olhar pela janela Fique bem atento Eu tô olhando Ah, o pá O pássaro foi, né, Gabi? Vai, vai também, Xih Vai também Eu também vou Vai também, porque você não é cachorro de medo, não Eu não sou O que é isso? Olha lá Olha o lixeiro É pra gente pular lá dentro? Ah, será que não? Eu vou se o primeiro for Por que que eu tô aí ainda? Não sei Interessante que eu tô sempre junto com vocês Sendo arrastado, né, Gabi? Sendo arrastado Sou eu que não te abandono Obrigado Ah, me jogaram Eu também caí Você também tá participando, Gabi Eu tô participando É que eu tô com sono Ué, o que aconteceu? Eu tô presa no lixo? A gente foi jogado, a gente caiu na lata de lixo O Gabi, tudo bem ser jogado no lixo Afinal de contas, eu tinha ido mesmo Hoje vamos ver, Xih Uma história que vai acontecer dentro de um cruzeiro Vamos tentar sobreviver a essa história Por que sobreviver? Não é assim? Você já sabe que terá coisas terríveis? Ué, porque sempre é assim quando tem story Story E eu nunca chego a lugar nenhum, Gabi Eu já estava indo para as nossas férias e eu não sabia Férias frustradas É, Xih? É, vamos entrar aqui, Gabi Não é possível? Tem um capitão aqui, ele tá dando tchau A gente tá fazendo uma dancinha Capitão tá dando tchau Vem, Gabi, vem, Gabi Tá de costas? Pra onde a gente vai? Olha, vai sair o barco Tá vendo? Qual, qual vamos, Xih? Vamos do que tiver mais gente Aqui, ó, três Vem nesse Ih, amor, eu tenho medo Ah, é, você passa mal, né? Eu passo mal em barco Apesar que você nunca foi num cruzeiro, Gabi Você nunca entrou num barco também Não, já entrei num barco e eu vomitei muito Um barquinho Vamos lá, olha que bonito Olha o tamanho do nosso navio É um navio gigante? É um navio, é Tem piscina e tudo Ai, é mesmo um cruzeiro Uh, eu quero ir num cruzeiro de verdade, Gabi Mas se eu for e ficar só Eu te jogo de lastra, caio no mar Oh, Jack, é o capitão Ixi, já tá chamando Ai, tô pegando uns negócios aqui no fundo Ixi, tamo num cruzeiro internacional, pessoal Porque eu não sei o que o Jack tá falando My name is Jack E vocês vão, eu vou flopar a parte de vocês Que parte? Não é flopar Ele quer que a gente vai pro... Eu não sei Explore o... Uhul! Uhul! Eu também Uhul! Vem, Xui! Nossa, gente, perigosíssimo, hein? Ah, aqui o Jack, Xui Eu vi, eu tava vendo ele Dançando igual o Jack Ah, agora a porta tá aberta, Gabi Aqui, ó Nossa, tem um cachorro Quarto do capitão Olha aqui embaixo, Gabi Ah, os quartos Ai, tem dinheiro aqui pra eu ir pegando O capitão fica aqui Cabine do capitão, Xiu Não dá pra abrir? Não pode, não pode Que é perigosíssimo Não pode entrar, hein? Ai, deve ser sala de máquinas Realmente Ai, tô conseguindo mais dinheiro Que isso? Ok Exploramos todo o ambiente Ou quase todo Eu nem terminei de explorar E agora, ó Estamos curtindo na festa Ixi, o Jack não cansa O Jack... Ô, Jack, você é chato, hein? Ele falou Isso é ótimo Agora... Olha, eu consigo correr na piscina Vamos jogar Precisamos prestar atenção nas regras Será que eu... Ah, mano Espero que você tenha... Ah, é muito tonto É muito tonto Você não merece estar aqui com a gente mesmo A Shirley acabou com o jogo dela Uma salva de palmas Meu Deus do céu, Shirley Voltei Voltei Gastou dinheiro, né? Paguei com o Robux Olha isso Que tonta, velho Quem é fork? Quem vai forkar? Ai, gente É pra gente comer Olha o cachorrinho Ai, cachorrinho Bora comer Amor, faz o que tá pedindo Porque depois você erra Aí fica só eu aqui no vídeo E você fica aí Eu não faço nada É pra comer Você viu que tem que pagar, né, Gabi? Eu vou mexer Fala de ser bobo Você é boba Não tem nada que meu dinheiro pague A não ser esse sanduíche É pra isso que eu vim? Bem Acabou o momento da refeição Eu vim comi Eu tava escolhendo O que eu ia comer, gente Legal E agora, Jack? O que que faz? Não, eu achei que eram férias Por enquanto a gente só tá brincando com o Jack, entendeu? O Jack tá, tipo, se divertindo Falando, pega isso Pega aquilo O ticket dourado Aqui tem vários Eu achei vários Como eu pego? Ah, que legal Na piscina tem vários, Chi Não tô vendo nada, Gabi Peguei quatro tickets dourados já Gabi, tem uma luz que acende aqui Gabi, não tem nada pra mim aparecendo na piscina É que eu já peguei, né, Chi? Ah O Jack quer que encontre os tickets dourados Por que ele não vai procurar ele? Ele é meio folgado, né? Se liga onde eu tô Cuidado que morre, viu? Eu tô no lugar mais alto do navio Eu sou o rei do mundo Eu não achei nenhum ticket dourado Se é pra todo mundo procurar Então eu não vou me dar o trabalho Foi um bom trabalho Agora vamos começar o game Gente Ah, mas já não tinha começado, Jack? Ô Jack, eu vim aqui pra descanso Sai, Jack Chatão O que ele quer fazer? Dançar Fazer times? Dodgeball? O que é dodgeball? Objetivo Eliminar o oponente O que eu faço? Eu acho que desvia das bolas E joga na gente Acertei uma já Eu não sei como é que faz Queimei uma Você tá queimando o seu próprio time? Não Gabi, será que eu tô conseguindo? Não tá, amor O que eu faço pra jogar a bola? Hum, queimei Meu Deus, eu tenho medo de cair do barco Porque eu já caí uma vez É, cuidado Que você é dessas mesmo Tonta, tonta Por enquanto eu fiz dois pontos Eu que eliminei vários aqui Quase tinha certo, Xi Por que você faria isso? Porque eu não sou do seu time Ah, perdi, eu acho Te eliminei Ai, que brincadeira chata Ela entrou na piscina, gente O Jack falou que o time azul ganhou Ai, gente Quem sabe eu consigo comer agora, hein, galera? É hora de jantar, Xi Eu tenho que pagar pra minha própria comida num cruzeiro? Eu nunca vi isso, Gabi É Pelo que eu saio, no cruzeiro sempre a comida tá inclusa Depende do cruzeiro, né? Ah, esse aqui tá inclusa Graças a Deus Não tá inclusa Ah, a pizza tá? A pizza tá na mesa aqui Ah, também quero comer Como assim, amor? Amor, como que eu pego? Eu não consigo fazer nada Fim de room The second floor And select a bed Nossa, nem comi, gente Tô passando fome Ah, tô comendo, Xi Como? Clica na pizza que você come Não, mas eu tava clicando Olha, olha aqui, ó Descito muito Eu vou sentar em outra mesa Fica com fome mesmo Não ligo Quero ir pro meu quarto Desce, desce, desce Desce onde? Desce nos quartos, nos rooms Eu não sei onde que tá Aqui, ó, tonta Encontre os quartos Vem cá, vem aqui, aqui, aqui Isso, eu encontro uma cama Deita Você vai deitar aí embaixo? Eu vou deitar aqui, ó Do lado Boa noite, todo mundo Disse o Jack Ele tá falando ainda, gente Já tá quase dormindo Ele tá falando Tava pegando no sono Gap, por que que eu tenho Uma bolinha vermelha aqui no meu? Eu falei Ei, pessoal Eu não consigo dormir Eu estou com medo Medo de quê? Shhh Dizem, é... O Tom Cruise tá aqui? Gente Que cruzeiro muito louco Chilli, quando a gente comprou O passeio de cruzeiro A gente devia ter comprado português É, podia Podia Porque eu não tô entendendo O que a galera fala O que a gente... Nem o que você fala A gente foi fazer uma viagem internacional, Xi Uhum Ih, ó Uma menina falou Guys, look at the window Olhar pela janela? Eu posso acordar? Ai, ai, ai Cheiro do céu Ai, então tem um navio lá Não cai, não cai Você é meio tonta Não é pra pular, não Não dá pra cair pela janela? Aí, ó Batemos Misericórdia Batemos aonde? Xi, não sei Batemos O navio bateu? Acho que sim O Jack falou que precisa de um cartão A gente precisa encontrar o cartão Ah, eu não vou não Eu vou ficar por aqui, viu Tá no banheiro, Xi Pra mim tá de boas Você sabe onde é o banheiro? Onde é o banheiro? O navio continua andando Xi Oi Presta atenção Onde é o banheiro? Eu sei onde é o banheiro Acabei de vir de lá Aqui, ó Este é o banheiro É aqui? Uhum Ah, tem que achar o cartão, Xi O cartão tá aqui? Onde o cartão? Achei! Tá aqui, ó Na privada de... Todo mundo precisa de um cartão? Uhum Ih, lá abre Ué, cadê o meu cartão? Não, sumiu Eu quero pular desse barco de novo Eu devia ter ficado lá Eu falei pra gente viajar de avião Não de barco Ixi, alta voltagem, Xi Aonde? O quarto Abriu Abriu quem? Abriu o quarto de alta voltagem Ah, que bom Isso é ruim Vou entrar aqui Cuidado, Xi, ó Ele fica ativando os negócios, tá vendo? Ó, a hora que... Agora eu vi A hora que ele sair, a gente vai Aí Passa Cuidado, cuidado Não perca Beleza Não toca nas telas, hein, Xi Não, tô pegando só o dinheiro, Gabi Achei um buraco aqui Ixi, o que aconteceu? Parabéns Certo, eu ia tocar na sua mão Mas se me pôr o nariz Sai Bem, eu não sei o que a gente fez até agora Mas voltamos para a cama E vamos jantar amanhã com o capitão Isso é ótimo, né, Xi? Ah, é porque eu não comi até agora Amanhã Ah, eu acordei, Gabi Gabi, acorda, acorda, acorda Vai, Gabi, levanta Ah, eu posso me arrumar elegantemente Nossa Nossa, eu vou muito, Xi Não gostei dessa roupa que eu peguei Olha, olha a minha roupinha Ah, eu não gostei da minha O meu terninho com o sapo Zé ali na minha No meu terninho Eu queria selecionar outra roupa, gente Eu tô um pouco indecisa Dá pra... Credo, Shirley Como você tá feia Gabi Você vai ser motivo de piada pro capitão We look so good Not let go there Can't look for Jack Se fosse o capitão, eu te jogava do navio Espero que o café da manhã seja bom Arcadia pra cá Aqui é arcade Ih, tá fechado Não tem nem nada aqui pra fazer Mas tu tá me divertindo tanto Sério? Ah, estamos numa festa Uhul Festa no arcade Nossa, pra jogar ainda jogos de azar Olha lá Apagou tudo a luz, Gabi Você viu? Não sei Ih, tá com problema de energia Olha lá, as máquinas travaram Quem é aquela pessoa? É o capitão? Oi, Capitation O Jack Nossa, é o Jack Depois que ele afundou mesmo Ele só fala em inglês, Xi Open Ele é malvado Ah, tem um rapaz atrás de mim, Xi Ah, tem atrás de mim também É tipo um zumbi Isso é ruim, hein, Xi? Eu subi na cabeça dele Descobri que ele não faz nada, Gabi Não, Xi, ele deve fazer Não faz Não fica perto dele Bate na cabeça dele Uhul Amor, você tá sofrendo, Xi Seu coraçãozinho tá descendo Para de ser todo Aí é só a cabeça aí, ó Não tem nada na minha cabeça Foge dele, amor Foge Não tem nada na minha cabeça Uuuui Eles vêm aqui Eu subo na mesa Dou a volta na máquina Xi, sobe Sobe aqui na máquina Que ele não consegue te alcançar Sério? Sobrevivemos Beleza, Jack Foi muito divertida Nem sei, mas isso é bom, gente Acho que eu queria morrer aqui Por que o capitão ali é do mal? Do nada? A gente não tá entendendo nada Aqui tá Não tá A outra falou O que aconteceu, gente? Que aconteceu Zumbis, né? Zumbis atacando o barco Coisa do capitão Isso aí, viu? Vamos sair daqui de dentro E agora a gente tá preso aqui No meio do mar Vai fugir pra onde? Ah, cheguei aqui no dia Tem frango? Ah, vai ter mesmo jantar ainda? Vai Depois de todo esse farconteiro Confusão? Fome é fome, né, Xi? Ok X, eu tô entendendo É nada que ele tá falando, Xi Eu tô falando umas coisas De capitanescas Acho que ele mandou a gente comer Viu, Gabi? Ah, obrigado, capitão O quê? Ah, não, quem? Eu comi, eu sofri Não come que a sua vida diminui, Xi Não come Foi o frango Ai, tanta coisa no meu olho O frango não tá me fazendo bem, pessoal Ai, meu olho tá ardendo Ai, acho que foi o frango O que que é isso? What's the captain's leak? Ixi, tá ficando tudo embaçado Seu olho mesmo Tá o meu olho Meu Deus, Xi Acho que caiu maquiagem dentro Quando eu mexi Não, é água do mar O capitão envenenou todo mundo Enfim, é algo que eu sei Eu estou presa E agora? E eu ainda tô com essa roupa Gabi, a gente tá no mesmo lugar? Tá Essa roupa é apertada, gente Eu queria estar de bermuda Eu queria estar de chinelo Eu achei um lugar pra sentar E digo mais, Xi A porta está trancada Olha a chave ali, Gabi É, mas como que a gente vai alcançar aquela chave? Deixa comigo Vamos puxar a chave O Jack também tá preso? Só uma pessoa vai poder dormir aqui, hein Digo que sou eu Pegue o stick Ah, aqui é a madeira, Xi A única vez que eu consegui Eu vou botar na cabeça da Xi Toma Toma, Xi A menina tá no cartão Abriu? Não sei como, mas abriu Bom trabalho, pessoal Vamos Ai, é uma menina que tá por aqui Pra cá, Xi Pra cá, vamos seguir Essa menina deve saber o que tá fazendo Ela não sabe Ela trancou a gente Mas é uma doida Vou bater no Jack Culpa é dele de a gente estar aqui Toma, 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 toma Gabi, eu não tenho nenhum bastão Ah, o pessoal tá abrindo a tua senhora O capitão Onde? O capitão tá bem aqui na porta, Xi Ai, Gabi, se entrega Não podemos Se entrega porque não tem o que fazer Fica de olho no Jack Se ele sair correndo A gente sai da frente dele Enquanto isso, o capitão tá falando Eu não sei o que ele tá falando Ai, ele explodiu Explodiu o barco, velho Ai, gente, já tava na hora, viu, Gabi? Já tava na hora Você acha? Aqui, a gente vai afundar aqui Quatro botões para abrir a porta Olha, gente Vai Ai, que bom Tô afundando o barco Mano Achei um e deixei verde Sério? Faça isso, amor Ah, pegue o boat Cadê? Aqui, lifeboat Encontre saída Mas eles não deixam a gente sair Ah, dá pra ver aqui Olha as imagens da câmera de segurança, xerilita Achei a chave vermelha, Gabi A chave vermelha tá ali, ó, no comando Vai abrir os botes Está no comando do capitão, ó Só deixar eu passar Ninguém deixa Vixi Começou a pegar a bolo Começou a me complicar, hein, xerilita Aqui Aqui Ela pegou a chave? Não, eu sei onde é a cabine do capitão Olha a plaquinha Ah O capitão tá aqui Deixa que eu dou aqui a madeirada na cabeça dele Precisamos decidir, xerilita Será que a gente decide a primeira opção Que eu não sei o que tá escrito Já apertei Já apertei Todo mundo apertou Deixa o capitão e pega a chave Tá, eu vou na primeira opção Já que eu não sei o que tá escrito Pronto, peguei Peguei Agora a gente desce até o bote Lá, a chave do bote salva vidas Vamos, 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 gente Entra aqui no arcade Vem, 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 vem Não é, Gabi? Tá tudo inundado aqui embaixo, xerilita Ah, então eu nem vou descer Consegui Ah, essa roupa que eu também Consegui Eu não consigo sair Consegui Gabi Ah, eu não tô gostando Eu quero pular do barco Você é muito... Ih, o que que aconteceu? E olha os zumbis O que? É pra gente sobreviver aos piratas fantasmas Eles subindo em algum lugar Eles não conseguem pegar a gente Estão em cima da caixa E eles estão aqui, ó Na minha caixa, ó O tempo pra gente sobreviver Tá acabando Acabou Sobrevivemos Quero voltar pra casa Eu falei que é cruzeiro Não era uma boa ideia É, agora eu concordo com você Então Ah, o capitão vem aqui Ah, mano Também não sobe Ah, que bobão O que que é pra fazer? Vou dar Bate nele Vai, vai embora, vai Para de fazer isso Com os meus amigos Que eu acabei de conhecer Kill Prata Green Bad Ah, só a menina que tá... Ah, tem aqui, Xi Tem os negócios Aqui, ó Aonde? Aqui? Achei, 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 achei Isso, a hora que ele estiver preso numa... Eu tô em cima da cabeça dele, Gabi Tá, toma Vai, gente Todo mundo Ir para o LifeBot Tô entrando no bote Já entrei, Gabi Vamos, o tempo vai acabar Vai, Gabi Já entrei Ah, só fui por pouco Escapar do Tom Cruise? Mas por quê? Não, escape do cruzeiro Olha lá, Gabi Tá pegando fogo, eu acho, hein Tá pegando fogo Gente A gente conseguiu sair do barco No momento certo Nossa Deu certo? Escapamos? Deu certo? Será que era isso? Conseguimos concluir uma história? Uhul Escapamos! Deu certo Enfim É também, né? Fácil, né? Foi bem fácil A gente foi mais chato do que, né? Difícil mesmo Tem muita falação em inglês ainda, gente Em inglês? Escreve nos comentários se você também não jogaria esse jogo Na próxima vez Qual a sugestão de jogo que você tem pra gente aqui no Roblox ou em qualquer outro? Escreve nos comentários, beleza? A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau